Bom dia a todos. Sobre a proteção de Deus em nome do povo de João Pessoa, declaro a abertura dos trabalhos na sessão especial em fim de discutirmos as demandas dos carroceiros e protetores independentes. Convido o Keila Cristina para o texto bíblico. Todos em posição de respeito, todos em peça. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que eu ofereço a vocês é bom. Por isso, não abandonem a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia, apegue-se às minhas palavras de todo o coração. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é, procure obter sabedoria, use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Dedique a autoestima à sabedoria e ela o exaltará. Abraça-a e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e dará de presente a você uma coroa de esplendor. Ouça, meu filho, e aceite o que digo, e você terá vida longa. Eu o condizí pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por veredas retas. Assim, quando você por elas seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se à instrução, não a abandone. Guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Não siga pelas veredas dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Evite-o, não passe por ele. Afaste-se e não se detenha. Porque eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal, perdem o sono se não causarem a ruína de alguém. Pois eles se alimentam de maldade e se embriagam de violência. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas. Nem sequer sabem em quem tropeçam. Meu filho, escute o que digo a você. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para a frente. Mantenha um olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda e afaste os seus pés da maldade. Palavra do senhor, Provérbios 4. Proposição da mesa. Chamo aqui o querido Major Fábio para compor a mesa. Francisco José. Estão chegando. Os outros membros da mesa estão a caminho já e quando eles chegarem a gente convida eles para fazer parte da mesa. Convido o vereador Carlão para a secretária dessa sessão para a leitura do expediente em mesa. Bom dia a todos. Vereador Guga, parabéns pela propositura da importante audiência e sessão. Expediente de mesa. Autoria do vereador Carlos Gustavo Gomes de Oliveira. Vereador Guga. Requerimento número 1646 de 2021. Senhor presidente, senhores vereadores, requeiro a vossa excelência na forma regimental solicitação deste poder legislativo que encaminhe ao presidente da Câmara Municipal de João Pessoa para que seja viabilizado uma sessão especial com os carroceiros e protetores de animais independentes. Uma breve justificativa que o vereador Guga apresentou. Esta solicitação se faz em caráter de urgência visando a realização de uma sessão especial com os protetores de animais independentes a acontecer neste dia 15 de outubro do vigente ano às 9 horas da manhã. Sala das Sessões da Câmara Municipal de João Pessoa 30 de setembro de 2021. Vereador Guga. Fazer aqui a registrar a presença dos que aqui se encontram. Major Fabián já aqui conosco na mesa. Muito obrigado pela presença. Logo mais o subcomandante do batalhão do policiamento ambiental. Major? Major, que bom. Charles Martins representante da Associação Beneficente dos Carroceiros. Bem-vindo, Charles. Paulo César representante da Associação Beneficente dos Carroceiros. Como é que está, Paulão? Sandra Rodrigues protetora independente dos animais. Bem-vindo, Sandra na nossa casa. Reginaldo Nobre representante do Centro de Manejo de Animais Apreendidos do município de João Pessoa. Bem-vindo à nossa casa. João Nelson Gomes de Oliveira, guerreiro, parceiro fiel do vereador Guga, sempre aqui presente. Sejam todos bem-vindos. Presidente... Agora, convido o vereador Carlão para assumir a presidência desta sessão enquanto eu justifico a mesa. Obrigado. 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 Bom dia a todos. Bom dia. As autoridades aqui presentes. Bom dia à TV Câmara, às pessoas que nos assistem agora. Bom dia hoje, vereador Carlão, é um motivo, hoje é um dia muito especial para a gente. A gente que assumiu a Câmara Municipal de João Pessoa 1º de janeiro e que a gente já, assim que chegamos aqui, vimos a necessidade de ter alguém que pudesse defender essa causa realmente, que pudesse lutar pela causa animal. e a gente foi se especializando, caminhando pela capital, pelos bairros de João Pessoa, vendo as dificuldades que os protetores, major, passavam, os protetores independentes, as ONGs. e isso foi um elo nosso com a Prefeitura Municipal para que a gente pudesse poder trazer melhoria para essas pessoas e poder diminuir as dificuldades das pessoas que têm esse amor pelos animais, Francisco. a gente vem recebendo muitas denúncias, muitas demandas, a gente sabe que o custo é muito alto e que a gente precisa do poder público para nos ajudar. Eu acho que João Pessoa já deveria ter avançado muito, mas infelizmente a gente teve gestores irresponsáveis que não enxergou o quanto isso era necessário na nossa capital. temos uma cidade muito perto daqui a uma hora e meia Recife que hoje é motivo de uma referência no Nordeste na causa animal macho onde a gente esteve lá fazendo uma visita no hospital veterinário na Secretaria do Bem-Estar Animal e saímos de lá muito orgulhosos de saber que em Recife as coisas andou porque lá teve gestor que teve compromisso com essa causa e esses gestores passados vereador Carrão não tiveram essa responsabilidade jogando para os protetores independentes para as ONGs para as pessoas um dever que não são deles e a gente como legislador e representante da Câmara dos Paulo João Pessoa não pudemos aceitar isso então chegamos aqui sabemos que é árduo esse nosso trabalho mas junto com vocês junto com a polícia militar junto com o poder público municipal que hoje o prefeito Cícero Lucena vem fazendo um trabalho brilhante ajudando e resgatando na cidade de João Pessoa isso a gente já foi no Rio de Janeiro visitar também o Rio ficamos lá impressionados com o avanço também do Rio Maria do Carrão temos lá um município que fez campanha educativa trouxe a sociedade para poder saber o quanto é necessário estar enganjado nessa causa e vi lá diversas campanhas de adoção onde os animais tem como ser cuidado e aqui João Pessoa a gente não vê isso esses gestores passados esses criminosos não enxergaram então eu tenho recebido diversas denúncias e a gente sabe o quanto custa isso ontem a gente recebeu uma denúncia antes de eu vir para a sessão fui fazer um resgate de um animal que um cidadão abandonou na mata mas a gente não teve condição porque nessa rua que abandonou não tinha uma câmara e uma das pessoas que moram na rua me ligou meia noite major na chuva um animal numa caixa amarrada chorando pedindo que a gente pudesse socorrer a gente foi lá fez o socorro o custo é alto e as vezes a gente não pode fazer todas as demandas porque a gente não tem condição então para isso que eu fiz essa essa sessão especial para pedir o poder público para pedir as pessoas que possam nos ajudar a gente não aguenta mais francisco é que isso não sai do papel não adianta a gente estar com o discurso bonito não adianta a gente estar dialogando e a gente não está vendo melhoria e não está vendo a situação sair do papel então aqui eu estou nessa sessão hoje confiando no poder público confiando nos protetores independentes confiando nas ONGs que passam dificuldade muito grande a gente tem hoje um grupo com mais de 150 protetores aonde as vezes major a gente vai fazer um resgate até a ameaça de morte a gente tem então precisamos da força de vocês a gente todas as vezes que ligou a gente teve um tratamento muito honroso aqui eu agradeço a Polícia Militar Ambiental porque todas as vezes que a gente procurou a gente teve resultado e a gente precisa ter esse elo esse elo maior a gente tem um conjunto maior tanto a Câmara Municipal de João Pessoa tanto a Polícia Militar Ambiental e como o poder público a Prefeitura Municipal de João Pessoa e ajudar esses protetores independentes a gente sabe da dificuldade que eles estão passando tem protetores que tem 40 animais sem ter condição de fazer uma castração então minha gente a gente precisa ter um olhar mais especial e por isso que estamos aqui a gente em 10 meses de mandato vereador Carlão a gente já fez mais de 80 proposituras graças a Deus a gente é uma bandeira a minha principal bandeira na Câmara Municipal é a causa animal a gente vem trabalhando muito dia após dia para que a gente possa dar a nossa contribuição para que isso avance mas para que isso avance o vereador Guga só não vai conseguir então aqui a gente precisa do poder público das pessoas em modo geral dos protetores independentes do nosso querido amigo Francisco e da sociedade para que a gente tire essa política da causa animal vamos despolitiquizar isso vamos fazer a causa acontecer e por isso que a gente fez essa sessão hoje tivemos em Brasília batemos a porta dos gabinetes dos deputados federais da Paraíba que eles têm obrigação Carlão de ajudar porque foram eleitos pelos votos do Pessoense e na nossa Paraíba fomos bem recebidos saí de lá com quase um milhão e meio de emendas para que a gente pudesse conseguir ajudar o prefeito Cícero Lucena a realizar um sonho histórico na capital que é o hospital veterinário que é uma coisa que já era para ter feito os gestores passados mentiram enganaram e até hoje esse hospital nunca foi realizado nunca foi entregue à população mas tenho uma grande certeza que esse prefeito hoje que aí administra a cidade de uma pessoa vai dar esse presente até o ano que vem esse hospital tão esperado para a população e para os animais que vai ajudar muito hoje a gente tem uma demanda de castração enorme e sem a castração a gente não vai conseguir diminuir o sofrimento dos animais sem a lei ser vigorada a gente não vai conseguir diminuir os maus tratos que essas pessoas vêm fazendo na cidade de uma pessoa então é onde a gente pede a polícia militar a sociedade que nos escuta agora que denuncie a polícia militar a polícia civil para que essas pessoas possam ser punidas e as pessoas que queiram fazer tenha certeza que se fizer vai ter a resposta da lei e vai ser punido então a gente está aqui contribuindo com essa causa tão importante aonde eu sou amante da causa animal né e a gente foi aqui eu mando meu abraço fraterno a nossa senadora Nilda Gondi que me recebeu de portas abertas lá no Senado Federal aonde destinou 1 milhão e 200 para o zoonóseo onde já vai começar agora essa construção que vai também nos ajudar a diminuir essa demanda enorme que a gente tem na capital então variador hoje é motivo de muita felicidade e também a gente discutir a respeito dos carroceiros eu acho que é um tema muito complicado que a gente merece ter muito cuidado com esse tema temos que ter muita responsabilidade porque é 300 pais de famílias que está em jogo e também temos que ter a consciência dos maus tratos que esses animais já vem tendo há muito tempo às vezes a gente vê muitos carroceiros que tratam o seu animal bem eu não posso ser injusto aqui para dizer que não tem eu já vi diversos animais sendo bem cuidados sendo bem tratados mas também já vi milhões sendo maltratados acaba botar 300 quilos de metralha para um pobre de um burrinho carregar aonde a gente não tem a fiscalização de saber quantas horas esse animal trabalha qual o espaço de descanso desse animal então precisamos dessa fiscalização a gente sabe que essa lei não pode ser cumprida de imediato que a gente não pode deixar essas pessoas sem o seu pão de cada dia e sem poder defender sua família mas também não podemos aceitar que isso permaneça então o Ministério Público que a gente convidou aqui o doutor Faris eu acho que também deve estar chegando junto com a Prefeitura junto com a Associação dos Carroceiros a gente precisa ter esse discurso maduro mas gradativamente a gente começar a fazer a coisa acontecer fazer uma reunião com essas pessoas se tem condição de tirar uma habilitação se tem condição de dirigir uma motocicleta ou se pode dirigir uma bicicleta uma bicicleta para que aquelas pessoas que não tem condição que não tem leitura porque isso também é um agravante às vezes tem carroceiro que não tem leitura como é que vai ter uma habilitação para poder manusear uma moto mas que a gente precisa tirar isso do papel não é mais admissível que isso estenda essa lei já faz tempo que já era para ter sido realizada mas o gestor passado irresponsavelmente um gestor irresponsável não deu a devida visão para esse problema tão 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 trágico e aqui a gente não vai se calar vereador e a gente não vai se cansar de cobrar o que é certo então peço a todos vocês essa ajuda para que a gente juntos a gente seja mais forte eu acho que cada um fazendo o seu papel a polícia militar em nome do major Fábio que com certeza vai fazer e já tem feito quando a gente procura a prefeitura do municipal abriu já diversos diálogos o secretário tem aberto tem discutido tem ido a São Paulo ver como é que que os oscilitários veterinários funciona lá para poder trazer ao prefeito para que aqui possa ser também implementado e a sociedade os protetores também fazer sua parte eu acho que eu vou junto com os protetores a gente vem conversando a gente precisa dar auxílio a esses protetores independentes eles precisam de uma ajuda do poder público que ele faz o papel do poder público aonde o poder público era para fazer e eles estão fazendo de forma com muito amor às vezes sem condição major de comprar um quilo de ração a gente com dez meses de mandato já demos uma tonelada de ração visitamos os protetores escutamos quais eram as dificuldades corremos atrás do que pudemos ajudar deixamos aí o nosso gabinete aberto para essa causa o nosso amigo Francisco é testemunho que eu já disse que esse gabinete não é do vereador Guga é da população de João Pessoa aqui não tem co-partidário aqui não tem quem foi candidato quem não foi aqui a gente tem só um dever de defender a causa animal que não tinha sido definida até hoje nessa casa então tem um vereador guerreiro corajoso e que não vai se cuvar a quem quer que seja mas sim essa causa vamos lutar para que no fim desse mandato a gente tenha a certeza que a gente avançou e que a gente ainda eu tenho essa certeza que vamos ser referência como Recife daqui a quatro anos a gente vai estar aqui comemorando e as outras cidades dizendo João Pessoa hoje avançou e hoje é referência na causa animal com o hospital com o abrigo municipal que foi um pedido da gente também e que a gente possa juntos fazer isso um abraço a todos vocês vamos à luta e estamos aqui firme e forte para que a gente possa fazer a causa avançar e sair do papel que é o mais importante parabéns vereador Guga assumindo a presidência da sessão agora vamos facultar a palavra ao senhor Francisco todos os oradores têm direito a cinco minutos de fala o senhor Francisco tá bom bom dia a todos e a todas é grato vereador Guga pela oportunidade parabenizo o seu mandato as suas atitudes honrando o mandato que lhe foi concedido pela população e em razão dos animais realmente ver escutar um vereador que meteu a mão na massa falar é bem diferente porque realmente fala daquilo que daquelas dificuldades e daquele descaso que ele próprio sente em razão da não oferta pela gestão pública da não oferta de políticas para os animais então o discurso de quem realmente vereador Guga mete a mão na massa é completamente diferente daquele ou daquela que apenas se compadece apenas tem pena e nada faz então ter pena claro é algo assim louvável já ter empatia é algo louvável mas não basta tem que meter a mão na massa tem que fazer tudo que estiver ao alcance da pessoa física da pessoa jurídica de quem quer que seja em prol da dignidade animal e eu falo em prol da dignidade animal a luz do STF a luz do guardião da constituição o Supremo Tribunal Federal tem entendido nas últimas decisões na DI 5995 na DI 5996 ação direta DI em constitucionalidade quando então foi resolvida acerca da constitucionalidade da lei do estado do Amazonas da lei do estado do Rio de Janeiro que realmente as leis que proíbem experimento animal para fins industriais da indústria de cosméticos era constitucional mesmo existindo uma outra lei a lei arouca uma lei federal estabelecendo essa possibilidade mas como as leis estaduais protegem mais do que a lei federal elas prevalecem também na DPF agora 640 já no mês passado em que o guardião da constituição o Supremo Tribunal Federal entendeu que é inconstitucional a interpretação e a autorização de se matar os animais que são apreendidos de maus tratos a lei dos crimes ambientais artigo 25 os tribunais iam dando a interpretação de que quando os animais fossem apreendidos de maus tratos eles deveriam ser mortos então os galos os galos de rinhas os cães de rinhas já tendo sofrido a vida inteira quando resgatados eram simplesmente mortos porque o poder público dizia não tem para onde levar não tem o que fazer então se não tem para onde levar não tem o que fazer o caminho é matar o STF entendeu que realmente não pode acontecer isso não é inconstitucional essa conduta e quem assim praticar será penalizado tudo isso para dizer da dignidade dos animais em situação de carroça não são animais de carroça são animais submetidos a carroça a escravização ao longo dos anos ao longo dos séculos nós temos já vereador Guga nós temos já tecnologias suficientes à substituição desses animais tanto é que na semana passada estivemos com o secretário Ellison secretário do meio ambiente da cidade de João Pessoa levamos o melhor aluno do centro de educação do centro de energias renováveis centro de energias alternativas e renováveis CEAR da Universidade Federal da Paraíba que fez por encomenda do nosso núcleo de justiça animal da UFPB fez um projeto que substitui as carroças por uma bicicleta feita de bambu de bambu o quadro é de bambu a traseira de bambu ela suporta até duas toneladas com durabilidade de 20 anos o valor dela é inferior a carroça ou ao carro de lata ou a bicicleta de lata de aço então é bem inferior a durabilidade nem se fala e a pegada ecológica é assim é notória porque ela não contaminará o meio ambiente no momento em que ela não tiver mais serventia que foi abandonada na natureza ela mesmo se degrada naturalmente porque ela é feita de bambu então assim o secretário gostou bastante desse projeto nós já tivemos reunião com o secretário do meio ambiente de Campina Grande doutor Geraldo marcamos o dia 29 de outubro para entregar também esse projeto a ele já tivemos reunião já marcamos uma reunião na Câmara Municipal de Caruaru também com esse mesmo intuito de entregar esse projeto feito por Renato Fonseca aluno do Centro de Energias Alternativas e Renováveis da UFPB então nós temos que avançar vereador Guga nós temos espero que ao final do seu mandato o senhor possa olhar para trás e ver que realmente entre o que era e o que é foi avançado porque nós não mais toleramos tanta dor e tanto sofrimento dos animais não toleramos mais aí pergunta-se e o que será dos carroceiros e o que será das carroceiras a lei municipal número 13.170 de 2016 que desde lá proíbe as carroças no município de João Pessoa traz a solução mais um minuto francês para concluir tá então a lei 13.170 de 2016 traz a solução no artigo 7º estabelecendo que o poder público municipal é obrigado é obrigado a inserir esse pessoal no mercado de trabalho ofertando cursos de capacitação de profissionalização e microcréditos então assim a lei não só ampara os animais como também ampara aqueles e aquelas que dependem para sua sobrevivência desses animais de carroça então a lei é muito redonda a lei é quase que perfeita no sentido de abranger tanto as necessidades humanas quanto as necessidades animais e a gente do núcleo de justiça animal nos pomos à disposição para continuar as discussões e os avanços nessa causa animal obrigado convido agora o major Fabiano para compor bom dia a todos bom dia o vereador Guga de onde agradeço e externo agradecimento aqui a todos os presentes pelo convite ao batalho ambiental para representar aqui uma causa tão nobre que é essa causa animal bom nós da polícia militar nós temos colaborado colaborado muito com relação a essa questão de poder executar algumas ações que degradem o meio ambiente inclusive os animais nós trabalhamos na fase está começando agora há pouco agora há pouco agora estava pensando no comentário que os senhores fizeram e nós trabalhamos com animais silvestres e animais domésticos no caso de maus tratos também que é crime então com os animais silvestres é bom expressar que a gente tem apreensão de muitos acusados prisão de muitos acusados e apreensão de muitos animais só que nessa questão a gente tem para onde conduzir esses animais que é o seta porque são animais silvestres de lá eles vão ser reabilitados para ser colocados na sociedade se for o caso na visão de maus tratos a gente tem algumas demandas de maus tratos de animais eu vou até chegar com relação a carroça posteriormente mas com relação a animais domésticos a gente tem algumas demandas dos 190 que é o CIOP onde a gente tem que ter o registro da ocorrência para poder atender e a gente tem alguns e a gente muitas vezes a gente é parado nessa questão porque não tem para onde conduzir o animal apreendido não tem de antemão já vou expressando aqui a vontade do batalho ambiental e a prefeitura através da Câmara Municipal para que a gente consiga um local que aí vai abrir espaço para o batalho ambiental conseguir trabalhar de forma mais eficaz como é na questão do animal silvestre quando a gente aprende a gente leva para o CETA que faz parte do IBAMA e a gente lá tem onde deixar os animais com relação a maus tratos a gente praticamente não pode nem agir porque a gente não tem mais para onde levar os animais então a gente dá uma parada porque não tem como fazer essa condução a não ser conduzir o acusado a delegacia como sendo maus tratos para ele ser autuado em flagrante e os procedimentos legais que devem ser que devem seguir com relação a carroça a gente tem que expressar também que há pouco tempo a gente foi o batalho ambiental através do trânsito coronel em Lima foi denunciado por não conseguir fazer apreensão desses animais que estavam sendo prejudicados com relação a carroça negligência do batalhão ambiental então a gente também precisa expressar isso que apesar de como foi falado aqui anteriormente apesar de ser uma questão de um erro cultural de anos a gente como todo mundo vê o batalhão ambiental também vê nessa posição de sociedade como uma coisa natural tanto é que o batalhão ambiental ele costuma agir costuma não ele é obrigado a agir quando tem uma demanda e um registro através do 190 que chega no batalhão ambiental de lá tem dizendo casa tal animal tal acusado é tal tem que ter um registro para que a gente consiga atuar de forma de forma que esse registro não acontece com relação às carroças porque porque se trata de uma coisa muito natural da sociedade e até então graças a Deus a gente tem uma abertura abertura agora de um de um pensamento futuro com relação a isso mas até então se torna uma coisa normal e o 190 tem se tiver tem muitas muitas questões de maltratos mas não de carroças porque a sociedade entende como uma coisa normal e não denuncia ninguém denuncia uma carroça que está carregando um sei lá um lixo qualquer outra coisa é muito difícil a pessoa fazer isso porque isso é normal e a polícia militar o batalhão ambiental ele não pode arcar com a negligência de atuar numa coisa que a sociedade considera normal eu acho até importante eu acho bacana essa discussão porque também deixo extremamente aberta a discussão para a gente chegar a um determinado comum de que o batalhão ambiental ele está pronto para agir quando for necessário e quando for solicitado de forma nenhuma agindo como de negligência ou atuando ou atuando em falagante um camarada que está no carroceiro onde pode ser até que as pessoas se juntem e por que ele está fazendo que crime está fazendo o que ninguém vai dizer isso porque a atuando era crime mas como se tornou uma coisa normal desculpa a palavra entre as pessoas não é mais então a sociedade tende a mudar com essas questões se hoje se hoje as pessoas vêm normal a gente vai mudando através desse pensamento dessa reunião para que as coisas não se tornem tão normais como é hoje para que a gente consiga atuar tirar esses animais dos maus tratos que realmente são maus tratos tirar esses animais dos maus tratos das carroças e optar por outras determinadas questões para que esses carroceiros possam ter uma vida de outra forma muitas vezes só virem através disso então o Batelã Ambiental está aqui agradecendo e se postando para trabalhar e cumprir a lei que foi determinada obrigado a todos eu queria pedir para poder botar o vídeo que a gente fez os resgatos para que a população possa observar e possa ter ciência como os maus tratos vêm crescendo na capital isso aí é todos os maus tratos que a gente fez resgate e sobre isso tem milhões que a gente recebe mas infelizmente a gente não dá conta por isso que a gente pede ao poder público que possa nos ajudar que possa ter algo que possa dar esse sustento a esses animais que é um abrigo municipal é aquilo que o major falou é importantíssimo como é que a polícia militar vai agir se não tem onde botar e o que é mais importante é que a gente precisa saber para onde vai esses animais esses animais depois que for tirado da rua eles vão para onde qual vai ser quem que vai tomar conta dos animais então a gente precisa ter essa consciência de a gente poder chipar esses animais saber aonde vai ser cuidado quem é que vai cuidar e o médico veterinário que vai estar à frente disso então o que a gente não pode é deixar Francisco é deixar isso passar não tem mais condições a gente precisa punir essas pessoas que fazem o maus tratos a gente que tem essa lei na Câmara Municipal de João Pessoa isso foi ontem ou a situação desse inocente um criminoso abandonou esse inocente à noite e uma senhora de meia noite me ligou e eu fui ontem fazer esse resgate então fui no zonoso não teve condições de a gente resolver eu tive que fazer numa clínica particular então a gente tem já um convênio com a clínica particular que eu levo diariamente os animais para ser tratado e o custo é muito alto e chega um momento vereador Carlão que a gente fica de cortar o coração porque não temos condições de assumir essa despesa que a despesa é muito alta resgatei um animal há pouco tempo major que eu gastei 2.500 reais então fora como esse animal tem milhões no meu Instagram então a gente não vai poder e não vamos aceitar que isso não seja sido que a gente não possa tomar providência então o poder público vai ter que ter da sua parcela a sociedade e a gente poder juntos construir isso para que a gente possa diminuir o que a gente não vai mais aceitar é ver na nossa capital todos os dias o que acontece passar aí para o nosso grande amigo Francisco e quero aqui marcar a presença da doutora Poliana a diretora do centro de zoonose uma pessoa que vem fazendo trabalho aí muito bom à frente nesse órgão palavra aqui para a senhora na mesa já chegou então vereador não tem mandato que dê conta financeiramente de tanto resgate que é solicitado durante todo o dia o dia todo e madrugada então só uma cirurgia uma mínima cirurgia ortopédica por baixo do baixo é dois mil reais e quantos pedidos o senhor deve receber por dia para cirurgias ortopédicas então não tem mandato que dê conta aliás não é o mandato que tem obrigação é o poder público e essa gestão atual que tem assim a cabeça tão aberta que tem a vontade de fazer valer a legislação o código de direito e bem-estar animal da Paraíba as leis municipais nós temos total confiança vereador Guga especialmente depois dessa audiência também para que o prefeito que já é sensibilizado ainda consiga ver a real realidade dos animais em situação de rua e aqueles animais em situação de carroça e tome todas as providências como já vem tomando a doutora Poliana que está à frente do CCZ tem envidado todos os esforços né Poliana para fazer valer os direitos dos animais seja obtendo verbas com senadores com deputados para incremento do CCZ seja inclusive nos auxiliando quando a gente pede em relação a declarações né Poliana só tenho a agradecer enfim então assim a gestão está aberta e tem pessoas estrategicamente colocadas como Poliana Dantas dentre outros para que a coisa aconteça então eu tenho toda a fé vereador Guga de que nós conseguiremos lograr êxito no que diz respeito ao respeito à vida desses seres convoco a doutora Poliana para compro a mesa aqui por favor convoco aqui a protetora independente Sandra para compor para usar a palavra som aqui por gentileza Oi agora tá bom dia a todos quero agradecer ao vereador Guga pela oportunidade desse momento é um momento histórico porque como protetor independente inúmeras vezes procurei a casa para que os protetores independente e ONGs tivessem voz coisa que nunca tivemos né professor o senhor sabe é a luta que era de vários vereadores querendo se aproveitar da causa de maneira política e não de fazer acontecer como o vereador Guga tá lutando aí para que aconteça eu quero fazer uma ressalta ao major a palavra que o senhor falou sobre os carroceiros de não haver denúncias não há porque como o senhor bem falou primeiro que a legislação ao meu ver a gente não pode ligar e vocês simplesmente chegar lá aprender é bem complicado mas que existe existe de populares se sensibilizar com esses maus tratos e querer parar discutir e até entrar nas vias de fato com o condutor da carroça porque tem casos que parte o coração e a gente não tem um amparo então tem sim inúmeras denúncias mas que não chegam a vocês não não entendo o porquê e acredito que seja até mesmo pela situação que a gente vive quando precisa da ambiental e o senhor falou tem uma série de procedimentos que às vezes inviabiliza de estarem no local e fazer aquela apreensão é toda uma burocracia isso cansa a gente fica querendo até mesmo fazer por meios próprios porque infelizmente vocês não têm as condições de conduzir o animal como o senhor ressaltou e a gente não pode também fechar os olhos para aquele momento para aquela situação só fazendo a observação tá e querendo falar também que vendo a situação atual das fotos que foram postas aí a gente vive isso todos os dias protetores independentes lotados sobrecarregados muitos se tornam acumuladores porque não tem aonde conduzir o animal um apoio para uma feira de adoção né e a questão dos carroceiros então a preocupação é para onde vão esses animais de grande porte né então eu quero dizer aqui que também compreendemos a situação dos carroceiros em termos que tiram o seu sustento mas temos que ver que uma educação uma conscientização ela tem que ser dado início já para isso o diálogo aqui é muito importante agradeço a todos vocês que estão fazendo parte desse momento vereador Carlão o senhor que está acompanhando agora a causa na época eu nunca lhe procurei mas eu sempre acompanho a todos essa causa ela não envolve só o animal ela envolve tudo porque o animal ele transforma a vida de humanos crianças idosos ele transforma o ser humano eles nos ensinam bem mais do que os seres humanos então acompanhe apoie o vereador Guga a população necessita desse apoio da casa de vocês para que a gente traga o melhor para todos animais e humanos agradeço a palavra convoco Paulo Sérgio presidente da associação dos carroceiros para uso da palavra olá bom dia a todos e a todas tá então prazer rever estar aqui mais uma vez que essa essa debilidade já vem desde 2004 né 2016 Carlão acompanhou aí toda essa toda essa polêmica que a gente teve aqui em 2016 então gente é muitos defensores dos animais sabe então olha muito pra categoria dos carroceiros mas deixa eu perguntar uma coisa a vocês de 2004 pra trás ouvia maltratos dos animais ouvia não ouvia então 2016 quando a gente se mobilizou tá quando o atual vereador Bruno Farias formulou a lei né botou a vigor entendeu que a gente se mobilizou qual é a ação da categoria dos carroceiros a ação é muito simples e ampla entendeu então qual é a ação a ação é essa a nossa nossa ação da categoria tá então aqui eu venho falando a todos responsáveis tá do seu veículo de tração animais aquele que for pego tá com macaca rebengue faca ou arma em cima do seu veículo de tração animais ele vai ser punido na forma da lei então quantos de sair quantos aplausos de sair a gente recebeu defensor dos animais nenhuma deixa eu perguntar uma coisa a vocês dos veículos de tração animais é o maltrato do animal porte grande de 2016 caiu de lá pra cá ou não estou perguntando a vocês defensor dos animais caiu de lá pra cá ou não responda isso 2016 o maltrato dos veículos de tração animais tá caiu 78% 78% caiu do maltrato dos animais porte grande né então o nosso é o nosso capitão aí ele falou uma tese muito muita de água essa tese eu guardei na memória quer dizer que isso aí em 2016 a gente se mobilizamos tá e pedimos a fiscalização da prefeitura do órgão municipal qual é a fiscalização do órgão municipal né então a gente pediu para que a prefeitura venha se caraclar entendeu todos os carroceiros de dentro de João Pessoa que era para a gente fazer um acompanhamento não foi isso vereador não foi isso vereador então para a gente fazer todos os acompanhamentos e daí é que vinha a gestão pública entrando como entrando com ações para ajudar a categoria só que isso aí a gente não teve isso isso aí a gente não teve isso a gente não fomos atendidos pelo secretário que o prefeito se escondeu que foi o Luciano Cartacho entendeu então o secretário atual fez só enrolar não resolveu nada tá e agora é dia dia 14 a gente sentou agora já com a com com o vice-prefeito Léo Bezerra com Diego Tavares com o secretário da semana a gente sentou né então gente aqui a gente precisa de como é que a gente precisa do bom senso aqui aqui a gente precisa como o Ministério Público que entrou em ação tá e a gente só fomos pra cima aí depois que a militar começou a parar os veículos que são animais Mangabeira Valentina aí a gente fomos pra cima sabe por que gente porque diz assim na lei é os órgãos competentes tá e a polícia militar e até mesmo a civil e a demais só pode agir quando o juiz bateu o matelo não pode agir antes não pode agir antes o Ministério Público formulou formou e cedeu pra juízo entendeu então o juiz ainda não assinou tem quase 90 dias para que a prefeitura apresentasse uma justificativa tá para que viessem ações e quais essas ações essas ações que a gente pede é muito simples ó a gente tem hoje dentro da capital de João Pessoas 261 veículos traçam animais pai de família e mãe de família tá então aqui vem dizendo a prefeitura se ele por necessidade de arcar ou uma bicicleta em lata para a categoria vamos dizer assim bicicleta em lata que a gente fala essas bicicletas que tem a cargueira atrás isso vamos dizer assim de 61 carroceiro 61 receber diminui vai ficar 200 vai ficar 200 tá certo aí vem lá lá na frente com o tempo a prefeitura dá 50 motocicletas entendeu vai diminuindo vai ficando 150 a gente quer que diminua entendeu certo e e zera as carroças entendeu a gente não quer continuar mas só que mais um minuto Paulo que que os pais de família não podem sair dos seus veículos de mão abandonando não sabe por que gente que tem animais que é muito bem tratado de que nascentes de zoonoses de apreensão entendeu que ali não é pra cuidar dos animais ali é pra é tirar os animais da rua prender os animais e matar os animais de fome entendeu então tem muitos pais de família se eu sei acompanhar né eu levo você em todo esse setor eu começo daqui de Mandacar eu levo em todo esse setor pra você ver o tanto de animal que tem zelado e bem cuidado existe mas não existe mas é um momento que assim nem Jesus nem Jesus agradou todo mundo né e por que a categoria de carrocero vai ter que agradar convido pra comprometa o secretário Nelson de Araújo vou dar um minuto aí pra Francisco responder ao presidente da associação som aqui na mesa oi oi então bom dia senhor César em verdade esse percentual que o senhor falou que diminuiu em 70% não tem nenhuma base jurídico-científica porque que eu saiba nenhum órgão oficial nem IBGE nem nenhum outro fez esse levantamento não se sabe sequer oficialmente quantas carroças perambulam andam aqui em João Pessoa imagina o quantitativo o percentual relativo a diminuição de maus tratos a que são submetidos esses animais de carroça né então esse é um ponto outro ponto major eu queria da sua fala eu queria só dizer que o senhor talvez tenha uma informação equivocada não que o senhor está equivocado mas talvez tenha essa informação equivocada mas o pessoal não acha normal não ninguém mais acha normal o que acontece com os animais em situação de carroça que são submetidos a cargas enormes de manhã de tarde de noite de madrugada com crianças crianças em cima mais um minuto para Francisco o recolhimento do lixo do prédio onde eu moro em Manaíra é feito por crianças dez e meia da noite uma hora da manhã que eu chego às vezes às vezes as crianças acompanhadas acompanhadas dos pais ou somente da mãe ou então só elas próprias aí tem uma criança e tem um adolescente enfim então a gente o poder público e volta a repetir o que eu venho dizendo especialmente em razão dessa nova gestão que tem uma abertura tem o secretário Elison aqui e a Poliana do meu lado que tem uma abertura já natural para enxergar o que deve ser feito em relação às políticas protetivo-animalistas e em relação também ao cumprimento da lei que já manda então eu penso que a nossa discussão é perceber quais são os caminhos que devem ser trilhados para a concretização da lei 13.170 de 2016 muito obrigado vou passar a parte também um minuto para o o major o Fábio ok com relação a essa essa questão da da denúncia que ela citou lá no começo que existe denúncia bom eu acredito que essa denúncia seja verbal mas não chega no órgão público é o 190 isso que eu quero dizer e com relação a informação que talvez seja equivocada é importante em trabalhar com números eu trabalhei eu trabalhei que a sociedade ela não ela não liga porque não existe número suficiente de ocorrências para que a sociedade tenha como uma uma causa danosa entende então obviamente que muita gente eu acredito que acho que 90% da sociedade realmente não gosta e acha aquilo ali que não é normal mas não denuncia não oficializa entende essa é a questão convoco o secretário do meio ambiente para o uso da palavra bom dia a todos bom dia vereador Guga agradeço pelo convite de antemão peço desculpas pelo atraso tive alguns contratempos e compromissos que estavam previamente agendados mas não poderia deixar de estar aqui presente vereador Carlão também a todos que se fazem presente nessa audiência pública que traz um tema de extrema importância e não é um tema recente é um não vou chamar de problema porque nós estamos tratando não só de animais estamos tratando também de pessoas eu coloquei quando tive a oportunidade de reunir com César e a categoria na oportunidade da manifestação que fizeram no centro administrativo que o momento é de diálogo e o momento é de conversa o momento é de conhecer as necessidades não só da categoria mas também conhecer a realidade dos animais enquanto secretaria de meio ambiente nós temos o compromisso da preservação do cuidado com o bem-estar animal sabemos que o homem também é ser integrante do meio ambiente sabemos que cada pai de família de cada criança que está fazendo aquela atividade não está fazendo aquela atividade talvez por opção talvez a opção daquelas crianças fossem estar na escola fossem estar brincando em diversas oportunidades já tive a oportunidade vereador Carlão de uma criança parar na porta da minha casa e perguntar se meu filho poderia brincar com ele e se ele tinha algum brinquedo que ele pudesse dar se ele tinha alguma bola isso toca o coração de quem tem um filho pequeno e vê uma criança de 5, 7 anos tendo tolhida a sua infância tendo que trabalhar para ajudar a família no seu sustento e essa sensibilidade que nós temos que ter é que os pais que colocam a criança para fazer aquela atividade eles não obrigam mas eles fazem por necessidade quantos de nós aqui talvez não ajudamos os nossos pais nos seus afazeres o que muda é a natureza do trabalho está certo que o trabalho de catar reciclado de catar material é um trabalho de esforço braçal não é adequado para crianças e é preciso que a gente tenha essa assistência dentre os pontos de reivindicação da categoria está uma atenção social aos profissionais sabemos que nós não vamos acabar essa realidade do dia para a noite nós temos uma lei vigente se não me engano a lei é de 16 de 2016 até então não cumprida o ministério público no seu papel de fiscal da lei faz promove a ação civil pública para que o município através dos órgãos de controle e aí eu venho dos órgãos responsáveis e dos órgãos do poder executivo e aí eu venho esclarecer que embora eu esteja aqui representando a prefeitura essa área de atuação ela também ela é realizada e talvez principalmente pela INLU que é responsável pela coleta de lixo em nossa cidade também pela secretaria de meio ambiente a secretaria de desenvolvimento urbano a CEMOB que faz a fiscalização do transporte o próprio gabinete do prefeito a secretaria de ação social também está instalada logo após a oportunidade daquela reunião César nós formamos um grupo de trabalho diligências já começaram a ser realizadas recebemos o documento da categoria todas as demandas não sei se já foram apontadas aqui anteriormente a minha fala mas em suma as demandas pediam a substituição dos veículos de tração animal por outro tipo de veículo um veículo de tração mecânico um veículo de tração motor ou seja bicicletas motocicletas elétricas que pudesse haver a substituição foi relatado pela categoria que existe também dificuldade em algumas pessoas fazer uso de veículo de tração humana porque já tem uma certidade mas a gente tem que estabelecer alguns critérios e eu fiz uma ponderação de que assim como a lei do cinto de segurança quando foi implantada e quando precisava ser executada houve uma dificuldade de adaptação da população muitas vezes a população não queria e achava que era excesso de zelo hoje é a coisa mais natural do mundo quando você entra no carro e coloca o cinto de segurança porque você sabe que aquilo ali salva a vida e várias campanhas educativas foram feitas nós temos um público bem menor nós temos um público aí indicado de 260 pouco mais de 260 usuários a gente não tem como também chegar e dizer que o estado o poder público ele agora ele tem que fazer a substituição de todas as carroças e trocar automaticamente por carroças um minuto para concluir secretário eu até pediria se puder estender vereador só para relatar algumas ações se não tiver objeção eu prometo que eu não vou estender muito mas é importante que a gente relate que a gente não tem como chegar agora e garantir nós vamos trocar 260 bicicletas porque nós nem sabemos quem são esses 260 o que nós precisamos precisamos da colaboração da sociedade precisamos da colaboração dos usuários para que haja esse cadastramento e a gente colocou a necessidade de talvez ainda esse ano a gente fazer um censo fazer um cadastramento da categoria e esse cadastramento não se preocupe que o objetivo dele não é colocá-los no polo passivo da ação civil pública muito embora a gente tem que ter a realidade também que maus tratos animais pode acontecer no centro de apreensão dos animais chegou a ser denunciado eu estive lá pessoalmente não vi práticas de maltratos animais mas pode ser dito que o animal apreendido vai sofrer maus tratos mas é realidade que muitas vezes animais que estão na rua também são maltratados pelos seus usuários então é preciso ter esse cuidado é preciso ter a fiscalização contar com o papel da polícia militar nesse momento também é cumprimento da lei estão fazendo o cumprimento de algo que já existe a lei existe o fato típico maltratar animal existe a caracterização de que os animais em situação de carroça estariam em configuração de maus tratos e a polícia militar estaria fazendo essa atuação está havendo articulação para que esse processo de transição e acompanhamento seja feito para que à medida que o poder público adote uma solução nós ainda não temos a solução adequada porque ainda estamos em fase de estudo de cotação da melhor oportunidade do melhor veículo da melhor forma e não vai ser novidade Maceió já tem Fortaleza já tem Curitiba já tem várias outras cidades do nosso país já tem já foi feito esse processo de substituição vereadores então por que João Pessoa não pode fazer essa transição é realidade também que muitos dos carroceiros fazem coleta de resíduos da construção civil e muitos desses veículos que fazem a coleta da construção civil depositam em locais irregulares o alto plano está cheio de resíduos da construção civil o parque paraíba eu pessoalmente parei estava vindo da minha casa e recebi a denúncia fui lá pessoalmente constatei e a gente embargou e prendeu a carroça e aí sob a alegação de que era mais próximo onde é que ele ia fazer e aí vem mais um ponto que precisa dar atenção que é a requalificação dos ecopontos no fechamento do lixão do Roger a empresa concessionária tinha ficado obrigada a instalar 16 pontos de distribuição de ecopontos e até então próximo de vencer a concessão que o prefeito Cícero Lucena fechou há 20 anos atrás o lixão do Roger e de lá para cá não foi fiscalizado os objetos do ponto da concessão da empresa concessionária e eles instalaram talvez dois ou três pontos de distribuição é preciso fazer a fiscalização e exigir o cumprimento dos termos da concessionária para que eles requalifiquem os pontos de distribuição para que o carroceiro que faz a sua coleta no bairro das indústrias não tenha que se deslocar até o aterro sanitário quem faz a coleta em Manaíra no Bessa não tenha que se deslocar também até o distrito industrial no aterro sanitário é preciso haver a distribuição quem conhece aqui São Luís no Maranhão pode até pesquisar na internet a construção de ecopontos e a sua dinamização na cidade o quanto isso ajudou na distribuição e na coleta de resíduos é preciso também ter a consciência de que se uma construtora contrata um disque em túlio paga aí na faixa de 400 reais para coletar um disque em túlio mas o seu Zezinho da carroça cobra 50 reais para pegar o resíduo da construção civil de determinada construção ele vai optar pelo mais barato mas o seu Zezinho da carroça ele paga a taxa de coleta de contribuição do resíduo e essa taxa ela é unicamente para que para que o coletor ele indique qual o destino que ele está coletando está levando o seu resíduo eu estou pegando aqui no BES estou levando lá para o ecoponto de determinado local então sem esse controle o poder público ele não tem como ter a fiscalização da adequada do local correto adequado onde deveria ser colocado e depositado o resíduo da construção civil também precisamos discutir se é possível os carroceiros continuarem fazendo coleta de resíduos da construção civil ou se é mais adequado o produto material orgânico produtos reciclados papelão e etc e tirar essa parte de resíduo da construção civil é um debate que a gente precisa estabelecer então são muitos pontos que a gente precisa estabelecer o ponto central que a gente coloca aqui é que a gestão está aberta ao diálogo está estudando todos os pontos está adotando as providências que está proposto na ação civil pública tendo consciência de que iremos não só cuidar do bem-estar animal mas também cuidar do bem-estar da saúde e da vida profissional porque a gente sabe que esses profissionais têm importância porque o lixo que eles estão coletando na rua ele foi produzido por alguma pessoa então a gente também tem que ter a consciência do trabalho da importância econômica dessas famílias e estaremos ao lado da assistência social ao lado da INLU da CEDURB da CEMOB a prefeitura estará atenta a todos esses pontos muito obrigado vou frisar um ponto secretário e eu acho que a gente já tem um projeto de lei para fazer esse censo e eu acho que era preciso que esse censo ainda fosse feito esse ano para que o ano que vem a gente já pudesse ter já condições para poder já abutar essa situação em prática porque aí vai ter a votação da LOA e a gente com esse censo a gente já saberia o que a gente ia votar junto com os vereadores para destinar a secretaria no meio ambiente para que você possa executar esse trabalho e a respeito da construção civil eu acho que isso isso não pode mais acontecer não é não é justo uma carroça fazer fazer trabalho de construção civil a reciclagem o papelão outras coisas até a gente aceite agora os carroceiros botar os animais com 500 600 quilos de metralha para poder trafegar eu acho que isso é um absurdo e assim se eu tiver na cidade de João Pessoa e qualquer bairro e pegar algum carroceiro nessa situação e felizmente a gente vai denunciar e não vamos aceitar que ele saia do local que a gente tiver visto porque eu acho que é um maus trato e a lei tem que ser cumprida a gente já votou essa lei o prefeito já sancionou a gente precisa que isso seja executado porque então como é que e para que para que vale a lei se não for executada então a gente precisa ter o conjunto o pessoal que trabalha precisa ter essa consciência e a gente o poder público precisa saber o descanso desses animais porque como César falou ele e outras pessoas que fazem esse trabalho tem a consciência de dar ao animal uma alimentação boa o descanso mas tem outros que não fazem isso ontem eu fui jantar no Roger nove horas da unida quando saí aqui da câmara e peguei duas crianças com duas carroças trabalhando na noite não abordei porque eles estavam com reciclagem e o animal não estava com muito peso então assim a gente sabe que aquilo ali é para sustentar sua família mas se tivesse eu tivesse visto que tivesse com metralhas eu tinha abordado eu tinha ligado para a polícia ambiental e tinha pedido para poder recolher porque isso não é mais mas João Pessoa não pode mais aceitar isso vou passar agora a palavra para a doutora Pauliana que é diretora do centro de zoonose primeiro bom dia a todos primeiro uma satisfação imensa estar aqui novamente com vocês na câmara dos vereadores queremos cumprimentar a todos que acompanham a mesa a polícia ambiental que tanto nos acompanha nas ações vereador Carlão que desde 2016 estamos aí juntos em vários em vários embates em várias parcerias também tentando recursos e novas melhorias para os animais vereador Guga obrigada pelo convite professor Francisco e especialmente a cada um de vocês da proteção animal que estão aqui hoje aos carroceiros nós queremos cumprimentar e dizer que todos nós somos dignos de respeito tanto aos humanos quanto aos animais então não é a primeira vez que vocês me veem aqui hoje estou em uma situação de gestão porém com relação à luta pelos animais todos vocês me conhecem diante dessa luta especialmente com relação aos animais de tração logicamente que não se deve vamos dizer da maneira correta implementar ações que não sejam benéficas a todos então da mesma maneira que os animais precisam ser acolhidos os humanos também precisam de cuidados o que é que nós pensamos nós pensamos em uma maneira que seja correta para esse remanejamento dos animais e como seria essa maneira sim a substituição a substituição dos animais de tração algumas pessoas popularmente chamam por cavalos de lata nós preferimos dizer por veículos motorizados que podem ser desde bateria como combustível quem vai destinar a forma de motorização é realmente o município hoje nós temos aí em posse de conhecimento de mais de três tipos de veículos de tração que podem fazer essa substituição tranquilamente a baixo custo e sem causar nenhum dano à sociedade muito pelo contrário é uma coisa que é benéfica aos carroceiros porque vai aumentar desde a carga que é possível que eles carreguem como também qualquer tipo de situação que venha acarretar dano à sociedade quando a gente fala dano a gente fala de um modo geral desde acidente de trânsito acidentes com crianças como foi bem mencionado aqui por professor Francisco infelizmente o que é que falta ainda falta um ajuste com relação a algumas parcerias que a gente pode através deste momento que eu digo que estamos no melhor momento da proteção animal de uma pessoa temos muitas mãos aqui estendidas para fazer com que realmente as coisas aconteçam então todas as portas se abrem estamos fazendo desde projetos como principalmente processos nada flui se não tiver um processo tramitando então hoje alguns ajustes foram feitos isso eu falo até através do próprio centro de zoonoses a gente se deparou com um órgão que não tinha processo licitatório de absolutamente nada ele é totalmente atrelado à Secretaria Municipal de Saúde porém não se havia um planejamento do que era utilizado no decorrer do ano então durante 10 anos o centro de zoonoses ficou praticamente à deriva funcionando com repasse de outros órgãos da saúde de outros hospitais de outros UPAs então o que se faltava em alguns lugares se compensava em outros hoje não hoje a gente tem uma perspectiva do que vai ser utilizado anualmente a gente tem tudo todo um controle abertura de processos inclusive de créditos que estavam aí perdidos do Banco Internacional que nós estamos conseguindo recuperar créditos de 2013 que poderiam ter feito já uma construção uma reforma uma melhoria que é para os animais e para a sociedade então eu me vejo aqui numa condição especial eu diria a vocês até que numa condição que Deus privilegiou porque durante muito tempo eu estive cega pedindo por um órgão que eu não sabia a real condição dele e eu digo a vocês é impossível se pedir alguma coisa sem ter um processo tramitando enquanto eu fiquei aqui muitas vezes clamando eu nunca parei para atinar a situação documental hoje nós temos vários processos tramitando que vão fazer aquele órgão funcionar eu digo a vocês sem sombra de dúvidas e eu me questiono sim como sociedade como tantas coisas são pedidas e como pouco nós cobramos como sociedade então hoje temos uma gestão que é uma gestão aberta onde todos se dão as mãos temos aqui uma grande parceria também com a Seman para a partir de agora fazermos eventos de adoção nessa cidade porque com isso vai diminuir também o abandono vai ajudar os protetores vacinação itinerante não só para os protetores e instituições mas também para pessoas que tenham comorbidade que tenham vários animais em casa e não consigam levar tudo isso que precisava de ações que tinha sim como ser feito mas não havia a viabilidade então vamos juntar as mãos todas as secretarias quem puder fazer vai contribuir vai colaborar mas hoje com relação aos animais de tração eu quero mais um minuto doutora Paulina eu quero trazer a informação para vocês como exemplo até Maceió Maceió existe um projeto chamado projeto Relix eu até comentei com o vereador Guga a respeito de alguns projetos que a gente fez aqui no passado acredito até que o vereador Carlão viu esse nosso projeto aqui o projeto Relix ele faz a substituição das carroças mas além dele possibilitar os cavalos de lata ele fez uma parceria tanto com metalúrgicas como com outras empresas que queiram doar esse material através de isenção fiscal são parcerias público-privadas o professor Francisco apresentou também outros veículos motorizados que são de baixíssimo custo inclusive sendo feito com bambu e com uma energia totalmente renovável custo zero praticamente e 20 anos de durabilidade então são vários materiais que podem substituir mas precisa se investir também no sentido de parceria com instituições que possam fazer capacitação mais um minuto para que também as famílias dos carroceiros elas possam ser inseridas em outras oportunidades de trabalho lógico que os que quiserem permanecer tenham este suporte mas tenham também como migrar acho importante que haja essa capacitação para as famílias para as crianças esse apoio que vai desde de uma capacitação teatral para as crianças que tem um projeto uma sala de apoio para essas famílias e com isso aí pode se chamar também a secretaria da mulher para ajudar com cursos com palestras para as esposas vamos tentar fazer isso como também existem carroceiras então vamos tentar fazer com que haja essa migração da maneira mais satisfatória possível para todos e principalmente pensando que hoje não se suporta mais ver a exploração animal mas também tudo isso que foi tido como cultura causa um dano drástico à sociedade não é porque uma cultura negativa existe que ela necessita ser mantida então vamos quebrar os paradigmas e vamos abrir a mente para também ajudar nos dois âmbitos que aí as coisas vão fluir para isso tudo é necessário sim parcerias e é necessário sim que a gestão esteja totalmente integrada como tem sido feito em elaborar propostas e em viabilizar essas propostas para colocá-las em prática com relação a vigilância ambiental nós estamos sempre abertos a ajudar da mesma forma já agradecemos também sempre que solicitada a polícia ambiental e aos demais órgãos que estão interagindo muito obrigada a todos uma ótima sessão convido o vereador Carlão para o uso da tribuna bom dia vereador Guga presidente autor da propositura da sessão a importância que esse debate sobre a causa animal traz para a nossa cidade eu tive a oportunidade de ser vereador suplente em 2016 alguns vereadores falavam sobre a causa animal mas eu vejo que o trabalho do vereador Guga vem sendo realmente um trabalho diferenciado com afinco a qual tenho meu respeito e minha admiração vereador Guga Poliana grande guerreira esse lugar que você ocupa de fato foi dado por Deus Poliana foi o seu trabalho foi o seu afinco foi o seu engajamento não foi uma decisão política isso é importante era uma pessoa que já estava numa causa defendendo a causa procurando a causa e a gestão entendeu que era importante uma pessoa que conhecesse para estar ali e que bom que você conhece agora os dois lados o lado do processo é um processo tudo na vida é um processo e ele evolui com o tempo e essa evolução fez você estar onde está Poliana e tem uma grande missão você entende o lado do processo o processo jurídico o trâmite de licitação a demora de um órgão que não tinha o seu aparato legal e precisa se fazer primeiro o aparato legal para depois a política acontecer que bom que você está sofrendo isso também e eu tenho certeza que os centros zoonosos ele está melhor do que já estava Francisco parabéns pelo trabalho Major Fabián sua importância aqui referenda atitude aqui da polícia militar e que dados difíceis o senhor trouxe aqui para a gente ouvir mas importantes mas importantes o que eu queria falar aqui agora vereador Guga eu não tenho de fato o conhecimento na causa animal como o senhor eu conheço a causa geral e por conhecer o geral eu conheço um pouco aí eu vou aprender um pouco mais com vocês mas uma coisa é certa e a gente não pode mudar isso eu sou uma pessoa conhecida Major Fabián pela maneira real que eu trato os meus debates eu sou um homem franco e não porque eu não sei disfarçar na hora que falo eu não sei disfarçar porque quando eu me apaixono por aquilo eu acredito naquilo eu sou aquilo não tenho subterfúgio nem meio termo então eu trago aqui a ideia eu estava lembrando do que Sandra falou vereadores não se apropriem da causa não Sandra é importante que vereadores apoiem a causa sigam a causa eu fui convidado aqui pelo vereador Guga eu sei que não foi uma forma direta para mim mas a importância de você ter dito vereador Carlão junte-se a esse processo e é importante que outros vereadores venham se se apropriar da causa quem vai saber quem fez ou não fez são vocês que estão na guerra no fronte no trabalho mas sozinho o vereador Guga não faz nada um mandato muito menos seu mandato não tem recurso para isso a Secretaria do Meio Ambiente recebe recursos por meio da lei orçamentária anual a prefeitura precisa cuidar da saúde animal da saúde das pessoas da educação e aí é um trabalho que tem que ser feito e vocês aqui já estão mostrando esse trabalho é importante o debate mas é importante e principalmente igualmente importante eu vou colocar até um pouco mais importante algo para a gente pensar outro dia andava pela rua e eu vi um casal caminhando pela rua e tinha um homem catando lixo e esse homem que catava lixo ele obviamente derramou um pouco de lixo no chão e eu vi quando as pessoas disseram olha só aquele homem sujando a rua sujando a calçada a nossa preocupação não pode ficar nisso a gente tem que se preocupar com um ser humano que cata o lixo para viver essa tem que ser a grande e real preocupação é lógico que sujar um ambiente sujo degradado é ruim mas a minha preocupação tem que ser com o ser humano e quando a minha preocupação é com o ser humano quando eu me preocupo com o ser humano eu identifico que a causa animal depende também desse processo de construção e de crescimento eu olho o ser humano eu olho o animal eu olho a vida e assim a gente consegue construir algo maior e melhor para a causa animal para o ser humano para a vida então eu vi algumas falas na defesa da causa animal vereador Guga e é lógico nós estamos falando de um ponto específico e é por isso Francisco que eu vou precisar refutá-lo como você refutou o carroceiro Paulo Paulão nós não temos dados base científica ou jurídico científico para dizer se tem ou não tem 260 e poucos carroceiros a gente não pode falar sobre dados científicos para um homem ali que não tem habilidade e não sabe sequer o que é jurídico científico um homem inteligente viu Paulo é um homem muito inteligente e o que ele leu ali foi um projeto de lei tem que sair dessa casa e ele como representante dos carroceiros ele disse que tem 267 pessoas famílias que dependem da carroça e a gente vai ter que respeitar isso secretário Edson constatar a realidade porque existe aproveitadores em todos os cantos existe aproveitadores aqui existe aproveitadores na rua existe aproveitadores na câmara de vereadores nos carroceiros na causa animal existe aproveitadores em todos os locais porque o ser humano é aproveitador o ser humano é aproveitador então a gente só precisa fazer um debate honesto e caminhar pra frente e eu tenho certeza que daqui a gente vai construir boas políticas para a causa animal eu tenho certeza disso e eu queria aqui refutá-lo como eu disse Francisco porque se foi um representante dos carroceiros que está aqui numa batalha de 2016 que foi prometido pra ele ele estava aqui veio com os carroceiros quebrou o pau jogou gente aqui dentro gente foi empurrada o pau quebrou botaram a turma aí rapaz foi foi um sapeca você lembra você estava aqui então os homens queriam o que? olha vamos cuidar do animal mas eu tenho uma família que depende da minha saída de casa vereador do Google essas 277 famílias precisam de alimento de sobrevivência são homens que andam em barracos ele tem um barraco e fez um barraco pro carvalinho dele pro burrinho dele eu dentro das comunidades eu vi um menino uma mulher outra vez chegou pra receber uma refeição o secretário sabe o que ela disse? me dê uma uma refeição pro meu filho que ele sustenta a casa é claro que você vai fazer isso pois não e aí a mulher disse você sabe quantos anos tem o filho dela? 12 anos de idade ele pega um burrinho com uma carroça feita de geladeira e sai colhendo o major Fabiano essa é a realidade esse homem é arrimo de família essa criança de 13 anos de idade é um arrimo de família e a gente precisa entrar dentro dessas realidades e a gente vai precisar vereador Google vai ser difícil não é fácil mas você tem pessoas aqui contando com você contem com o meu apoio eu estou aqui pra apoiar eu não sento aqui pra jogar agora a causa a defesa dessa causa essa militância esse trabalho essas ações continue fazendo como você vem fazendo Google vem dando certo tá aqui o resultado disso é de trabalho não é fácil sair de casa no final de semana não é fácil sair de casa à noite não é fácil pegar dois mil e poucos reais colocar do próprio bolso não é fácil o seu mandato não tem dinheiro pra isso o mandato não foi feito pra isso o vereador não tem como isso o seu mandato é vamos falar com o prefeito pra fazer boas políticas falar com o secretário pra fazer boas políticas e juntos nós construímos isso é por isso que eu trago esse debate aqui porque existe um outro ponto que eu queria tratar quando o major Fabián falou a respeito do que foi do que é constatado foi uma estatística o sentimento existe Francisco as pessoas as pessoas não toleram mais um animal levando 300 quilos 400 quilos secretário como o senhor falou ninguém aceita mais isso isso aí não pode ser admissível você vê o animalzinho já quase que arriando e o caba se não for se contenta joga três crianças em cima porque se deixar no barraco ela vai ser estuprada porque se deixar no barraco essa criança vai ser abusada porque se deixar no barraco o traficante toma ela como ferramenta de trabalho e essa dificuldade que a gente vai ter que enfrentar está aí viva na nossa cara e a gente precisa comunir isso uma coisa é certa aquele animalzinho não pode estar mais nessa situação e a gente precisa fazer alguma coisa uma coisa é certa essas famílias não podem depender unicamente disso e a gente precisa fazer alguma coisa e uma coisa é certa o orçamento que vem para a prefeitura hoje secretário Welles sentar com o prefeito vocês tem um homem aí que uma coisa é certa não voltei em Cícero no primeiro nem no segundo turno mas vocês tem um homem que dialoga aí na prefeitura municipal de João Pessoa vocês tem um homem que dialoga isso é bom se dialoga senta conversa mostra necessidade isso é importante ele está ordenando as despesas do município ele pode ajudar não pode tudo não pode tudo tem uma lei já em andamento podemos começar por ela já de 260 e poucos carroceiros estava lá o homem que falou das carroças aqui cadê Paulão cadê foi lá chama ele aqui quem são as pessoas vamos começar esse trabalho mais um minuto o vereador Carlão para concluir então vamos começar esse trabalho vamos conseguir essas bicicletas essas ferramentas de tração tirar os animais desse sofrimento a gente não vai poder proibir faz parte de uma evolução eu gostei quando vocês falaram olha a gente precisa o tempo lá atrás ele evoluiu a gente tem como substituir esses animais por outros outros mecanismos então vamos fazê-lo vamos fazê-lo a gente precisa fazê-lo já existe lei para isso então vamos cobrar agora vereador vamos começar se não começa com 50 começa com 30 com 20 a gente tem que começar dar esse primeiro passo trazer esse debate fazer a ideia e aqui vereador eu termino a minha fala só trazendo essa reflexão se preocupar com a causa animal sim se preocupar com o ser humano com os carroceiros sim esses homens que estão ali dependem disso e a gente tem que ajudá-los a sustentar as famílias e a cuidar dos animais parabéns pela sessão convido Carlos Ítalo para também fazer parte da tribuna som aí por favor som bom dia a todos quero cumprimentar aqui a todos os presentes esse tema eu quero até parabenizar o vereador por ter proporcionado essa discussão certo eu acho que o caminho é esse um de todos para o debate e aqui não é o que fica melhor para um nem para outro é o que fica melhor para todos certo então de maneira nenhuma a gente quer deixar os pais e mães de família sem o seu sustento certo mas também a gente não pode permitir que essa situação de maus-tratos continue na nossa cidade a gente vê todo dia diariamente animais que são descartados abandonados o próprio vereador já fez vários resgates de animais de esporte então a gente precisa se unir e realmente achar uma solução viável tem a lei tem foi dado o prazo para a gestão passada cumprir foi mas a gestão passada passou não fez o seu papel estamos em uma nova gestão com pessoas comprometidas pessoas que têm esse olhar voltado para a causa que querem resolver esse problema certo que aí envolve a questão da mobilidade urbana aí vem a questão da parte ambiental que esses esses carroceiros contribuem com a coleta de recicláveis então a gente precisa se unir e achar uma alternativa viável isso a gente consegue fazer imediato não certo a gente sabe que tem a burocracia a prefeitura precisa de tempo para poder substituir gradativamente essas carroças mas a gente também não pode estender muito a questão dos maus tratos então a gente precisa definir regras regulamentar o uso dessas carroças nesse meio tempo que são substituídas então a gente sabe que a prefeitura precisa de um orçamento anual a gente sabe que demora para poder ser votado ser implementado então a gente precisa trazer ações mais rápidas e que sejam aplicadas de forma mediada certo outra problemática que a gente precisa se hoje a gente retirar esses 300 animais da rua esses animais seriam destinados para onde qual é o local então a gente não pode dizer que a gente está fazendo somos contra os maus tratos vamos tirar esses animais da rua e vamos levar para onde para abatedouros vão ser doados para quem como é que vão ser tratados nesses locais então eu acho que essa discussão tem que ser feita com calma a gente precisa escutar todos para que a gente consiga achar uma solução viável parabenizo novamente o vereador pelo trabalho aqui na casa eu estou de perto acompanhando esse trabalho principalmente hoje ele é uma voz de vários protetores independentes aqui da cidade a gente tem um grupo que é um projeto chamado propete onde a gente reúne quase 200 protetores independentes na nossa cidade a gente escuta todos um por um ele vem dando a sua contribuição ele já doou mais de uma tonelada de rações para esses protetores a gente conseguiu castrações ele faz os resgates da forma que pode ser ajudado ele ajuda mas a gente sabe que a demanda é muito grande para que eles atendam só então a gente precisa dessa contribuição do poder público a Poliana também a gente conta bastante com ela diálogo bastante com ela agradeço pela sua disponibilidade de estar sempre atendendo a gente tirando as dúvidas a gente também oferta bastante sugestões para ela pois é isso pessoal eu acho que o caminho é esse diálogo certo e que as decisões sejam tomadas e aplicadas que é importante agradeço a todos a fala vou também chamar o nosso amigo Reginaldo para fazer sua fala bom dia a todos fico muito feliz de ter recebido esse convite do vereador Guga para participar dessa reunião aqui com vocês a minha empresa ela trabalha com a prensa são de animais de grande porte há 30 anos aqui em João Pessoa não só em João Pessoa como quase todo o Nordeste nós temos um centro de mandeira aqui que fica localizado no Valentino Figueiredo e nós recebemos esses animais nós temos duas equipes tem um período aqui ou seja um intervalo de oito horas que nós não trabalhando em relação a gestão passada querendo economizar e nós fazemos os 64 bairros todos os dias de João Pessoa todos os dias para vocês terem uma ideia a nossa empresa no ano passado ela recolheu mil seiscentos e vinte e dois animais de grande porte no caso do caprino do ovino do suíno do muá do asinino do equino e do bovino esse ano nós já recolhemos quatrocentos e oitenta e seis animais até hoje pela manhã então pessoal infelizmente eu não estou aqui querendo falar de carroceiro de maneira nenhuma noventa por cento desses animais que chegam no nosso centro de manejo são animais debilitados são animais com pancadas são animais com acidente e infelizmente eu tenho a convicção de dizer uma coisa que é a vocês nós recebemos uma denúncia inclusive o secretário quero parabenizar pela fala dele nas redes sociais nós temos lá implantado seis hectares de capim de gado nós temos uma média de 30 a 40 animais por mês apreendido nós temos lá ração balanceada sal mineral farinha de osso não falta ração porque isso é a prefeitura que dá ração a gente não come ração o ser humano então teve um político que inclusive se redimiu recentemente nas redes sociais pedindo perdão por ter falhado porque ele chegou lá numa hora errada informação de uma pessoa errada ele não pegou a informação da empresa hoje ele se redimiu pedindo desculpa à prefeitura de uma pessoa pedindo desculpa ao prefeito então pessoal eu gostaria de terminar aqui mesmo parado dizendo uma coisa João Pessoa hoje é uma capital que nós eu inclusive estou com um documento da PRF que do dia 1º de janeiro até hoje não houve nenhum acidente com o animal nenhum acidente obrigado Jesus abençoe a todos vocês vamos aqui abrir para perguntas se alguém quiser tirar dúvida fazer uso da fala vamos convidar a doutora Rosângela para o uso da fala é mais alegante bom dia a todos agradeço primeiramente a Deus essa oportunidade única porque raramente é a primeira vez que eu faço parte de uma reunião dessa você vê que o animal está sendo apoiado querendo ser ajudado então agradeço muito essa oportunidade que vocês estão nos dando sou protetora animal independente vivo de um salário mínimo tenho 35 gatos na minha casa e 15 na rua dependo muito do meu salário hoje em dia meu salário é todo para eles porque eu vejo as formas que as pessoas jogam os animais na minha casa mesmo jogam muitos animais prenhas por cima do muro e jogam lá então eu não vou jogar fora muitos animais com os poriotricose muito sofrimento então não estamos vendo o que pago muitas vezes castrações hoje em dia atualmente eu estou com nove na minha casa fêmeas que não foram castradas ainda e alguns na rua que cada dia mais vai crescendo então o que eu peço peço a todos que isso é saúde pública isso não é só um abandono de animal isso é saúde pública a gente tem que ser consciente que o animal precisa e nós precisamos também porque cada um de nós temos um animal e precisamos de um animal em casa porque isso aí até para os nossos filhos isso é muito bom então eu queria muito que vocês olhassem com outros olhos observassem melhor esses animais porque existe o hospital veterinário tudo bem em nome do senhor Jesus vai ser feito agora o que acontece precisamos de um cemitério porque onde é que ficam esses animais eu tenho 35 quando eles morrem o que é que eu faço a gente está pagando 180 reais no enterro é 180 tem muito terreno na prefeitura tem muitos terrenos muitos no meu bairro mesmo é totalmente esquecido mas poderia fazer um terreno um cemitério público para esses animais funcionários 4 lá tem muito terreno muito terreno que as pessoas estão invadindo esse terreno e fazem de de droga então na realidade a gente podia se unir e procurar um cemitério público já que o hospital foi para um já para um bairro graças a Deus nobre vai ser ótimo para eles agora um cemitério para um bairro esquecido funcionários 4 então vamos ajudar um lado e outro lado porque o nosso bairro tem muitos animais aí peço a ajuda de vocês sobre isso que olhem melhor se a gente tiver para pegar esses animais porque não acolher eles que é o meu projeto acolhe as fêmeas não é obrigado a gente pegar todos os animais a gente está colhendo as fêmeas a partir do momento colocar no lugar colhemos as fêmeas e castrar perfeito dali a gente pode fazer o que? adoções feiras livres todo fim de 15 dias a gente fazia dessa forma conscientizar as crianças a conscientização vem dos nossos filhos aquela criancinha ali se você começar a ensinar ela a amar a cuidar da nossa terra vai ser perfeito então na realidade nosso vem nossos filhos vem nos plantar aí vem falar sobre os carroceiros eu trabalhei no Maneira Shopping muito tempo e via muitas vezes os carroceiros passando e muita chicotada naqueles animais muitas vezes eu ficava chorando no ponto do ônibus e não tinha nem a quem recorrer então muitas vezes eu via muito chicote às vezes a carroça está sem nada as crianças brincando em cima dela e chicote e ali no asfalto quente no asfalto quente em pleno sol muitas vezes e muitas vezes de 5, 6 horas da tarde quando eu largava é que eu via essa situação que eu dava as costas para não ver aquela situação daquele animal totalmente amarrado e levando chicotada então aquilo ali ninguém merece então eu peço muito que essa professor Francisco teve uns projetos muito bons principalmente desse bambu agora o que acontece a gente tem que se conscientizar em que essas pessoas que vão tomar conta desse dessa carroça seja o que for que elas não bebam porque o que acontece muitos vejam embriagados não é mas eu vou citar vocês assim o lado pessoal muitos embriagados com os filhos com os filhos lá nas carroças então que essas pessoas que tenham uma forma os filhos não pegarem essa carroça esse carro essa bicicleta seja o que for e usar para passeio porque ali é para trabalho então conscientizar essas pessoas que aquilo é para trabalho e não para passeio né eu assim e essas crianças dessas pessoas elas se estudam pegar essas crianças e trabalhar com elas para sair desse mundo dos pais porque não é elas não tem que continuar carroceiros porque são filhos de carroceiros eles tem que viver outro mundo eles tem que crescer visar outras coisas melhores para eles porque os pais foram carroceiros não é por escolha então por que os filhos tem que continuar no mesmo legado do pai não cada um a gente quer os nossos filhos o bom para os nossos filhos mais um minuto para a senhora concluir peço muito essa oportunidade a todos vocês que estão aqui falo sobre o 190 eu tenho muitas pessoas que me ligam Rosângelo olha tem um cachorro aqui tem um chorando morrendo de fome a mulher só sai e não dá comida pronto aí o que acontece eu digo eu já tentei uma vez com 190 eu digo pessoalmente tinha uma vizinha lá de casa que ela saia passava 15 dias fora de casa dois cachorros que se comiam entre si peguei fui filmar por cima do muro o policial chegou me deu imprensa porque eu não podia invadir o espaço da pessoa então aquilo então aquilo me magoou muito porque eu fiquei meio traumatizada a partir do momento como é que eu vou provar como é que eu vou filmar se eu não posso olhar no muro e filmar aquilo ali então qual é a oportunidade que eu tenho eu quero que vocês nos orientem porque eu tenho muito no Esplanada tem muitas pessoas dessa forma com animais sofrendo desse jeito em cima do muro alto e eles não, Rosângelo como é que eu vou filmar a mulher é brava então tudo isso queria saber se o 190 ajuda e quero também a oportunidade em nome do senhor Jesus que Pauliana abra essas castrações que a gente está aprendendo Rosângela sobre isso a gente tem recebido diversas denúncias inclusive as pessoas major me denuncia vereador Carlão e pede que a gente não possa citar o nome porque são ameaçadas pelos vizinhos às vezes com medo de rebordosas e a gente é preciso ter a prova para que a gente possa ligar para a polícia para que a gente possa pegar essas pessoas e executar o fragante e às vezes não consegue por causa disso então a gente pede aí a sensibilidade da polícia ambiental no nome do major que quero aqui agradecer por estar aqui por ter esclarecido a gente como a polícia ambiental faz o seu papel e pedir a sociedade que nos escuta que denuncie a gente precisa que seja denunciado porque estamos aqui que ligue para o 190 como o major disse que formalize essa denúncia que ligue para o nosso gabinete que temos um telefone 24 horas ligado para que a gente possa fazer esse resgate inclusive punir esses criminosos porque quando a gente enxergar que a lei está sendo vigorada que está sendo feita essas pessoas que fazem esses maus tratos eles vão pensar duas vezes na hora de fazer e não tem mais condições de a gente aceitar a Francisca essa situação não temos a pessoa joga um animal como se joga um papelão cria um animal cinco anos vou para um apartamento major e vou jogar o animal animal é vida esse animal que começou faz parte da sua família há cinco anos que você todos os dias chega em casa o animal está lá recebendo você na entrada recebendo você na saída e você não tem o senso de pegar um animal desse e jogar e o que mais para a gente é difícil além do resgate que é uma coisa que o custo é muito alto depois do resgate como aonde a gente vai botar esse animal a maior dificuldade nossa é pós o tratamento esse animal que a gente resgatou ontem estamos cuidando dele e depois a gente fica precisando dos protetores independentes aqui é onde eu mando meu abraço a Sandra estendendo a todos os protetores que são uns anjos de Deus na vida desses animais que quem ocorre que quem cuida desses animais pós o tratamento e pedindo a sensibilidade do secretário do meio ambiente esse grande secretário que é onde tem a oportunidade de dar entrevista venho elogiando ele todas as vezes não é porque estou na frente dele pelo trabalho pela maturidade que ele vem conduzindo essa secretaria então a gente tem que que louvar a Deus e agradecer a ele por estar fazendo esse trabalho e pedir ao prefeito Cícero Luceno também que vem sendo desde o primeiro dia de mandato dando essa sensibilidade apoiando essa causa mas pedir também a contrapartida dos deputados federais que foram votados na Paraíba que tem que ter um compromisso com essa causa que não ajude o prefeito Cícero Luceno que mande verbas que mande emendas para que a gente possa se Deus quiser minimizar esse sofrimento dos animais com essa entrega desse hospital veterinário que para a gente vai ser um sonho na cidade de João Pessoa agradeço a todos vocês vou passar a palavra vou passar a palavra agora para a Charles representante dos carroceiros aqui em João Pessoa bom dia a todos bom dia é um prazer estar aqui quero também dizer que é lamentável a gente ver cenas como essa que foi mostrada no telão e animais sendo maltratados sendo judiados e que fique bem claro aqui para todos nós da categoria de carroceiros não somos a favor ao maltrato animal muito pelo contrário eu tenho cuidado tão bem de meu cavalo que minha esposa chegou a assistir ciúmes só para que fique bem claro em relação a esse vídeo que foi mostrado se a categoria que defende a causa animal conseguir obter vitória nessa situação o próximo vídeo que vocês vão ver passando fome sendo desprezados são os meus filhos não são mais os animais não significa que nós sentimos prazer em colocar os nossos animais na carroça não não é porque queremos é porque as autoridades competentes não nos dão a oportunidade de trabalhar porque o que nós queremos de fato é trabalhar honestamente os meus três filhos precisam do meu trabalho eu não estudei o bastante pra estar numa posição que vocês estão eu sou um semi-analfabeto tão pouco que eu sei falar tão bonito quanto vocês eu quero aproveitar esse momento também dizer ao senhor Francisco que quando o senhor for se dirigir a alguém que o senhor percebe que esse alguém é inferior ao seu grau de estudo por favor fale a língua dele mas enfim vamos ao que interessa bom gente hoje estou aqui na condição de representante dos carroceiros para dizer que sim nós temos conhecimento inclusive o cadastro de 261 carroceiros até o nosso conhecimento eu creio que esse número pode se aumentar de 261 e nós punimos da nossa maneira o carroceiro que maltrata o seu cavalo como deixando ele agir de forma independente excluindo ele do nosso grupo excluindo ele da nossa categoria obviamente que antes de fazermos isso nós fazemos de tudo para que esse carroceiro ele tenha uma educação e saiba cuidar do seu animal como se cuide de um filho como se cuide de um pai como se cuide de uma mãe e eu vi aqui tudo que eu mais vi aqui foi ataques eu vi muita defesa do animal e ataques ao carroceiro como se o carroceiro fosse o vilão na história não, o carroceiro não é vilão carroceiro é um trabalhador que depende daquilo para ter o seu ganha-pão e tudo que eu vi aqui foram ataques muitas pessoas como o próprio governador Guga falou são mais de 150 pessoas defensores do animais e pelo que eu estou vendo são pouquíssimos defensores dos seres humanos dos pais de família obrigado vereador Carlão pelas suas palavras que foram a única onde eu vi que ainda me deu a dignidade de estar aqui nesse lugar porque é uma vergonha o que eu vi aqui tanta gente defendendo o animal e prejudicando o pai de família olha não se pode tirar um recém-nascido do leite materno porque a infância dele não vai ser tão sadável quanto deixar ele no leite materno nós não estamos aqui lutando pela continuidade das carroças nas ruas quero deixar bem claro nós estamos aqui buscando os nossos direitos que é de trabalhar tirem as carroças de nós porém nos dê algo em troca que vale a pena que dignifique o meu trabalho que faça com que os meus filhos se alimentem todos os dias porque em cima da carroça eu sou capaz de alimentar a minha família mas se tirarem de mim sem dar algo em troca que me convém vocês vão ver ao invés de animais passando fome nesse telão vocês vão ver os meus filhos minhas três criancinhas que são inocentes então não não temos prazer em estar em cima de carroça e esses que maltratam animais nós somos a favor sim que sejam punidos porque os animais eles nos alimentam é por causa dele que nós adquirimos a nossa alimentação então nós não somos pessoas capazes de maltratar quem nos alimenta porque você dá valor ao seu trabalho porque é dele que você tira o seu pão e assim nós também fazemos com os nossos animais é claro que existe uma menoria é claro que existem exceções vão existir sempre aqueles que usam de má fé assim como na política porque é assim que funciona a política tem cheio de políticos competentes que trabalham para o povo enquanto muitos aí estão roubando o dinheiro do povo e por isso não estão sendo expulsos da política então não vamos generalizar que fique bem claro não são todos os carroceiros que usam de má fé para... conclua Charles isso aqui o que vocês acabaram de ouvir é somente a indignação de alguém que está sendo apontado como vilão porque foi o que foi visto hoje aqui e não há quem fale ao contrário com exceção do nosso vereador o Carlão nossa amiga Poliana que citou algumas palavras em defesa do ser humano em defesa do pai de família em defesa irmão da família brasileira então que fique bem claro nós carroceiros sim temos o conhecimento não cientificamente nem juridicamente como falou o senhor Francisco mas nós da categoria que temos o conhecimento de 260 carroceiros cadastrados éramos 261 mas um irmão um ele fugiu as regras ele maltratou seu animal e hoje somos 260 então o senhor some a porcentagem de 261 e um que maltratou seu animal e você veja quantos por cento vai dar aí de mudança em relação a maltrato animal passa essa soma e você vai ver a porcentagem amigo Charles Charles você foi bonita sua fala agora você se equivocou por muitas coisas que você falou o nosso gabinete foi essa sessão especial juntamente junto para poder discutir essa situação tanto dos maus tratos que vocês eu tenho a certeza que não querem que isso aconteça mas também a gente tem um cuidado de vocês ter condições de sobreviver nenhum momento aqui nessa tribuna eu falei e a gente tirar as carroças de 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 caminhar na cidade de uma pessoa sem antes vocês ter um sustento aonde eu chamei o poder público aonde a gente já pediu uma audiência ao prefeito Cícero Lucena para que pudesse gratativamente rever essa decisão do Ministério Público mas com cuidado na situação de vocês vocês como pai de família não podem ficar sem ter condições de sustentar sua família então a gente tem esse compromisso e aonde a gente deu entrevista a gente deixou isso bem claro que a gente não vai admitir que seja tirada a carroça de circulação sem antes ter um projeto que vocês possam se estar junto a isso então nenhum momento aqui foi falado e tirar as carroças e deixar vocês desempregados então vamos deixar bem claro aqui que o vereador Guga desde o primeiro momento que aconteceu o Ministério Público ter notificado a Prefeitura a gente vem construindo isso com a Prefeitura pedindo ao Ministério Público que tenha essa consciência esse cuidado com vocês porque vocês são pai de famílias não meu meu foco é a defesa dos animais olha meu foco é com defesa dos animais mas com respeito e vocês poderem ter o ponto caderno porque eu é quem mais defende isso não eu não mudei a minha opinião de jeito nenhum minha opinião se você pegar todas as falas que eu fiz a gente não fala em tirar vocês e deixar vocês desempregados então você está faltando com a verdade agora a gente também não vai aceitar a gente não vai aceitar e nem vai admitir que também os animais paguem por isso a gente vai ter essa essa decisão que já é uma decisão judicialmente e o que a gente vai fazer é poderar junto com a Prefeitura Municipal de João Pessoa para que ele possa dar oportunidade para que vocês também tenham emprego que eu não sou de acordo que vocês fiquem sem ter o ponto de cada dia agora também não vamos aceitar que isso continue com maus tratos e a gente não falou que a categoria toda maus tratos dos animais então em todas as categorias existem pessoas que cuidam bem e que cuidam mal então essas pessoas que cuidam mal tem que ser retirada de circulação entendeu então a gente tem que saber como é que a gente foi como é que a gente falou para que a gente não seja interpretado mal a gente todas as vezes a gente tive conversando com o César e lá em na feira de quarta-feira e disse a ele César vamos conversar com o prefeito para que seja gradativamente esse ano tire 30 carroceiros e dê oportunidade a esse carroceiro que seja motorizado que seja de bicicleta que dê um emprego público a eles e aí vamos todo ano tirando e dando oportunidade aos carroceiros para que eles possam ter seu ponto cada dia nenhum momento a gente defendeu aqui que vocês ficassem desempregados então quem disse que saiu essa fala é mentiroso quem está dizendo sou eu a gente não falou nenhum momento que a gente deixasse vocês desempregados que eu não sou de acordo e não aceitaria eu era o primeiro a brigar e a defender que vocês não ficassem desempregados porque eu acho que vocês são cidadãos de bem trabalham dignamente e precisam do pão de cada dia agora também não aceitamos que os cavalos os animais sejam maltratados isso aí a gente não vai abrir mão vou passar aí para a produtora Sandra a parte Oi eu quero aproveitar o momento de esclarecer ao senhor sou protetora independente e o que eu vi da parte do vereador foi o diálogo porque inclusive antes de começar a sessão eu me apresentei ao senhor Paulo dialogamos um pouco e foi o que eu disse aqui é um diálogo para melhorar para ambas as partes então se o senhor não compreendeu infelizmente é complicado mas eu quero fazer uma observação até para os senhores a base de resolver senhores é educação porque não é que vai deixar os filhos do senhor com fome não mas o senhor não ensinar os seus filhos o valor de uma vida vai torná-los possivelmente imaginais futuro desvalorizando sim a vida de qualquer ser porque é comprovado senhor que desde criança que não sabe tratar bem um animal não tem amor a ele vira psicopata vira marginal não tem amor a vida de nada mais um minuto para você concluir a gente se preocupa também sim porque somos animais da raça humana e precisamos dos animais então 260 carroceiros os senhores não fiscalizam 24 horas então eduquem o gestor aí o senhor secretário a gente tem aqui coletores de materiais reciclados que são partes essenciais para o meio ambiente de oportunidade de se qualificar e ajudar sim a todos obrigado concedo a parte a carlos então som aqui por gentileza na mesa som eu acho que no decorrer da da sessão você acabou perdendo a a essência do que é essa sessão aqui hoje certo então essa sessão nada mais é do que a oportunidade que vocês não tiveram lá atrás de discutir e reivindicar o sustento de vocês certo em 2016 quando a lei foi implantada vocês não tiveram essa oportunidade de sentar aqui hoje na frente do vereador na frente do secretário do meio ambiente de representantes da causa do comandante da polícia ambiental para a gente debater como é que seria feito essas retiradas essas substituições gradativas em nenhum momento eu tenho uma frase que a gente adota muito no nosso dia a dia é que toda a vida importa então a gente nunca nunca que a gente queria resolver um problema criando outro mais um minuto para concluir nós prezamos pela vida tanto o animal como a do ser humano certo então desde o primeiro momento foi chamado o presidente César para discussão porque a gente queria resolver a problemática dos dois pontos tanto da parte animal como da parte de vocês carroceiros então pode ter certeza que ninguém aqui vai permitir que vocês percam o seu sustento certo tanto os vereadores como a prefeitura então todos estão se mobilizando e trabalhando para que aconteça essa solução e que fique bom para todos obrigado pela fala vou passar a palavra para a Poliana depois para Francisco e aí depois Carlão conclui com um minuto só para ressaltar que nas reuniões anteriores diferentemente de hoje que é uma audiência pública onde nós estivemos presentes também com os carroceiros inclusive na época na prefeitura municipal de João Pessoa eu não sei se vocês recordam que eu fui inclusive expulsa da reunião como proteção animal porque na época se havia o seguinte pensamento diante da prefeitura municipal ou se resolvia o problema por completo ou não se resolvia porque era tratado realmente como um problema e não é problema gente nós estamos aqui diante de vidas dos dois lados então o que precisa ser solucionado é sim a forma de trabalho a dignidade que eles vão ter para prosseguir o trabalho deles seja por opção deles em continuar com coleta de recicláveis seja por opção deles em procurar uma outra oportunidade quando eu falei desde aquela época e pouco naquela época na realidade não fui ouvida era sim sobre a substituição e sobre um um minuto para concluir doutor sobre um projeto que é pioneiro no Brasil que é o projeto de Maceió que eu volto a mencionar esse projeto não só substituiu as carroças como permitiu novas profissões desde macenaria serralharia corte e costura cabeleireiro para as mulheres carroceiras também que aqui em João Pessoa também existem para as famílias de uma forma geral educação para as crianças creche inserção social para essas famílias também então é uma opção do carroceiro se ele vai continuar como coletor de recicláveis diante de outro meio de mecanismo que não mais será o cavalo e sim poderá ser uma carroça motorizada alguma outra coisa que vai ser disponibilizada mas o que ninguém aqui mencionou é que na época o que foi ofertado e a verdadeira negativa disso continuar foi porque ao invés de ser oferecido de forma gratuita aos carroceiros queriam cobrar uma taxa dos carroceiros concluo doutora Paulina isso não sei por que razão ninguém mencionou até agora mas eu venho aqui esclarecer já que eu estou diante de toda circunstância então logicamente que vocês não iam aceitar sair de uma situação onde vocês já detêm o animal para ir para uma situação onde vocês iam adquirir uma dívida é verdade César não foi isso que aconteceu em nossa reunião o tempo inteiro o que eu ajudei a lutar por vocês e principalmente quando eu falo de bem-estar animal eu falo que concordando e reiterando que disse também toda vida importa então dos dois lados temos vidas o que é que podemos fazer agora sim diante de uma gestão sensível substituir seja gradativa seja totalitária uma vez que 260 carroceiros em questão alguns vão querer continuar com coleta de reciclável como muitos vão se animar sim buscar novas profissões em ter essa oportunidade em ser inserido em um novo mercado de trabalho que por vezes muitas pessoas podem ter novas habilidades e quererem desenvolver e não ter como conclua doutora Polena então o que nós queremos é sim que vocês sejam inseridos da melhor maneira possível que os animais tenham sim essa libertação da escravidão quando nós falamos de maus tratos nós não falamos propriamente de açoito de chicote mas é sim muitas vezes cargo horário excessivo é o conjunto é o desgaste tanto das famílias como dos animais então gente isso aqui é uma situação muito além é uma sensibilidade que tem que ir diante do conjunto e a partir do momento que vocês baixam a guarda no sentido de que vocês estão sendo ajudados verdadeiramente assim como os animais estão sendo libertados da forma correta tudo pode se conversar e se solucionar que seja bem claro nossa conversa diante da gestão municipal não é de forma alguma para agregar nenhum valor às costas de vocês ainda mais exaustivamente diante da falta de oportunidade para outras profissões pelo contrário o que nós temos vamos apresentar passar a palavra para Francisco obrigado vereador Guga então senhor Charles eu peço desculpa se porventura eu utilizei alguma palavra que não se fez ser compreendida mas quando eu falei que o levantamento que o senhor César disse de 70% não tinha fundamento jurídico científico em seguida eu disse o que era disse ou seja não foi levantado por órgãos competentes da prefeitura então eu disse nesse sentido e se o senhor bem escutou também a minha fala a preocupação não é só com os animais até porque o fundamento desta audiência pública como o vereador Guga deixou bem claro é alinharmos as políticas públicas de socorrimento dos animais e das famílias que irão ficar sem ter o seu próprio sustento tanto é que na fala no púlpito eu falei eu mencionei o artigo 7º da lei 13.170 de 2016 que cria a obrigação para a prefeitura um minuto para concluir Francisco de inserir vocês no mercado de trabalho de oferecer microcrédito então tudo isso está estampado escrito na lei então vocês têm esse direito também de exigirem do poder público o cumprimento do artigo 7º da lei de inserção no mercado de trabalho de oferta de cursos de profissionalização e de microcréditos a juros bagatela então assim a juros mínimos digamos em relação ao que Rosângela falou veja só o vereador Guga ela ganha um salário mínimo desse um salário mínimo ela sustenta 35 gatos e gatas que estão na casa dela e 15 de rua imaginem só cumprindo o papel que deveria ser do poder público e a história de Rosângela dela dizer que animais prênias são jogados por cima da casa dela do muro dela é uma história que se repete todos os dias o dia todo então realmente o poder público tem que chamar para si a responsabilidade de cumprir o que manda a constituição e o que a polícia inadvertidamente e equivocadamente mencionou que você Rosângela não pode filmar você não pode não mesmo você deve filmar porque se trata de um crime continuado previsto no código penal e instrumentalizado pelo código de processo penal e tipificado no artigo 32 da lei dos crimes ambientais e em se tratando de crime continuado é dever do povo e com maior contundência é dever das autoridades policiais filmarem e pegarem aquele agressor retirarem os animais como manda o código de direito de bem-estar animal da Paraíba é tanto que a gente já pediu a secretaria de meio ambiente do estado da Paraíba um curso de educação continuada a ser ofertado por nós da UFPB para a polícia civil a polícia militar e a polícia ambiental justamente para que a gente apresente de maneira mais esmiuçada o ordenamento jurídico animalista então Rosângela não é realmente conclua realmente Rosângela você não pode você deve é obrigação da coletividade e do poder público de proteger os animais de proteger a fauna de proteger a flora e óbvio é nossa obrigação também de olhar para as demais espécies e todas elas inclusive as nossas próprias espécies eis o fundamento desta audiência pública de cuidar de políticas que atendam as necessidades dos animais e das pessoas obrigado passar agora a fala para o major Fabiano bom Rosângela você tinha falado que quando foi fez uma uma ligação ao 190 e foi policial lá não sei quando foi isso porque ah então tá então assim nós hoje nós hoje atendemos a gente dá prioridade aos animais a gente não a gente não vai buscar uma causa que não é não e como Francisco falou agora aqui a gente tem a obrigação de ver a causa que faz mal ao animal tem a obrigação de agir conforme a lei disciplina para que a gente consiga tratar isso da melhor forma possível entendeu então assim acredito que se hoje essa ligação para o 190 vier com esse interesse de filmagem e outras coisas será muito bem-vinda e eu sei que o batalhão do policial ambiental da polícia militar tem a obrigação o dever e o amor de fazer e cumprir essa causa tá só para só para retratar esse fato aqui porque mais um minuto para concluir major não sei se foi a polícia ambiental que estava no local onde foi acionado tá não sei porque aí nesse caso aí se não tinha essa podia ser uma guarnição de rádio para tudo que talvez não tivesse conhecimento sobre essa causa animal essas coisas então pode ter sido pode ter acontecido isso mas hoje a gente tem um batalhão específico em tratamento a esse respeito tá bom então seja muito bem-vinda pode som para a mesa só me tira uma dúvida é o seguinte quando a gente não consegue filmar e só gravar os uivados e os gritos dos animais porque o local é totalmente fechado então totalmente muro alto e tudo fechado então eu pedi a menina para filmar ela disse não conseguia porque o local era escuro mas ela tentou subir pelo telhado e não conseguiu e ela mandou uivos e gritos dos animais até no grupo eu achei que botei porque o grupo faz parte então a gente botou isso aí mas falou com a polícia não tem prova filmada então fica difícil né é pronto pois é a gente também tem essa questão da delegacia do meio ambiente que também pode ser encaminhada a filmagem para lá e o proprietário da residência pode ser chamado para fazer lá a gente faz um BO e ele vai explicar a situação do caso também e quando for o caso do momento a polícia ambiental de polícia ambiental da polícia militar ela tem a obrigação de ir agir conforme sou solicitado vou passar agora a palavra para o vereador Carlão vereador Gugler mais uma vez parabenizar pela missão e pelo trabalho o que a gente vê aqui Francisco são conflitos e valores os valores de Paulo os valores de Charles os valores da causa animal e como a gente vai conseguir conciliar e avançar nesse processo eu acho que é por isso que esse debate está sendo muito rico aqui por exemplo a gente não sabia para onde muita gente não fazia denúncia de crimes animais porque não sabia que o 190 era é o telefone necessário para que se busque o socorro então são esses debates que vão enriquecendo Francisco a sua vinda aqui muitas vezes falando essa defesa a vinda de Poliana a gente consegue enxergar se a gente olhar para trás que avançamos e precisamos avançar mais hoje onde Poliana está é um avanço é um avanço de vocês dessa luta dessa militância dessa batalha o que Charles falou é uma realidade da vida dele de um homem que sofre que luta se esforça e precisa mais um minuto para o velho do carlan e precisa ter socorro porque como que fazer como é que a gente vai juntar os valores da sobrevivência animal e do respeito a esse animal e a sobrevivência desse homem dessa família são esses valores que precisam ser respeitados cada fala precisa ser respeitada e aqui está tendo isso essa casa existe para isso vereador Guga e é por isso que a sua missão na causa animal é importante a nossa missão buscando o sustento o apoio das famílias é importante o que Charles falou o que Paulo falou cada um falou aqui a importância desse debate e daqui vereador Guga a grande missão irmos juntos reivindicar políticas públicas para a causa animal e para o sustento dessas famílias dos carroceiros homens decentes de bem e que tem um trabalho relevante também no meio ambiente e não pode negar porque são esses homens colhendo dejetos colhendo restos que faz a reciclagem e o mundo melhor parabéns mais uma vez para o Guga por essa missão por essa sessão não temos mais quem queira desculpa vou passar para nosso amigo César a palavra som para César já ouvi todos então Pauliana você está feliz pela sua fala parabéns então desde 2016 que você está nessa luta com a categoria vereador Carlão parabéns desde 2016 que você está apoiando toda a categoria dos carroceiros e em toda a reunião que eu tenho com a categoria eu falo quem está apoiando a categoria quem está ajudando a categoria não é assim Charlene falo sim então amiga você diretamente para você existe uma coisa existe que a gente só fala em agressões quando a gente é atingido está certo a gente tem educação na hora da educação agora na hora que não é preciso usar educação a gente também usa a mesma palavra que qualquer um ou qualquer uma está usando e agredindo entendeu então existe bastante esse o amigo falou aí esse amigo que está de costa aqui não sei o nome dele mais um minuto para César ele falou que a gente não tivemos apoio da Câmara Municipal totalmente dispensado amigo totalmente dispensado em 2016 a gente conseguiu 18 votos favoráveis à categoria dos carroceiros 18 na Câmara existe 21 conseguimos 18 entendeu então Carlão foi um dos primeiros que votou a favor dos carroceiros pediu até um prazo de um ano dos animais e isso não aconteceu não foi isso Carlão então isso não aconteceu tá então o major tá que Deus continue abençoando tá então como pauliano aí fiscalizando nos bairros todos tá e o que a gente pede é isso aí o que a gente pede vereador Guga é que muitos vereadores saiam das cadeiras tá e saiam para fiscalizar tá que às vezes muitos pais de família que saem para a rua catar sua recicliagem vender mais um minuto para César coculente catar sua recicliagem vender sua água de coco tirar seus entulhos são muitos pais de família mãe de família que estão necessitando tá de fazer isso aí não estão indo para a rua à toa não estão indo para a rua porque precisa aí a gente está na epidemia matou muita gente mas quantos vereadores saiu daqui para levar uma cesta básica para um pai de família nas suas casas que trabalham com os seus que traçam animais nenhuma mas a gente vê vários vereadores aí descendo a caneta nas pessoas nos pais de família nas mães de família quanto a gente vê tão pouco como você vereador Guga como Carlão tá então dando as mãos para que dê continuidade então o prefeito Cícero agora há pouco né então mandou mandou até o secretário falar com a categoria que tá se assentando com a categoria esse mês agora para chegar no bom senso e na boa forma de resolver a ação para a categoria então gestão passada não fez nada mas essa agora abriu o gabinete para poder atender a categoria mais um minuto para César eu não vou falar mal do prefeito porque até pelo enquanto que ele tá abrindo a porta para atender a categoria entendeu então estamos dando um início para poder a gente sentar e resolver no melhor no melhor diálogo entendeu porque assim hoje é muito bom formular a lei o Ministério Público o vereador que foi do atual vereador Bruno Faria e botar a polícia na rua e para todos os pais de família aumentar a criminidade aumentar o que a fome entendeu então hoje a gente vamos escutar o que o prefeito tem para falar para oferecer para a categoria a base de vereador que estão do lado do prefeito tem para se resolver e a gente vai chegar no bom senso chegar no bom diálogo e em nome de Jesus a gente vai resolver sua fala César foi muito aplausiva e a gente já deixa à disposição o nosso gabinete porque foi um pedido meu ao prefeito César Lucena naquele dia quando eu estive com você depois fui atendido por ele e pedi que ele pudesse dialogar com a categoria a gente como vereador tem desde o dia primeiro de janeiro que a gente vem visitando todos os bairros de João Pessoa a gente já deu mais de mil cestas básicas esse ano inclusive semana passada a gente fez doação de cesta básica a gente deu uma tonelada de peixe então a gente sabe a situação que vocês passaram na pandemia não só vocês como outros trabalhadores o desemprego que causou a todos os pais de família e a gente jamais é contra que isso não aconteça a gente não vai aceitar que vocês sejam punidos tirar a carroça de circulação sem vocês ter o seu sustento de forma como o Pauliana disse um curso profissionalizando para que vocês possam ir para o mercado de trabalho um espaço no poder público em geral como você me disse conversou comigo vamos ver se o prefeito dá 30 vagas para 30 carroceiros vamos botar 50 bicicletas então o que a gente defende aqui é que seja isso com mais tranquilidade e que vocês possam a cada ano possa diminuir esse sofrimento vamos ano que vem esse ano vai fazer uma lua já falei agora com o secretário para que a gente pudesse fazer esse censo com vocês de quantas carroças realmente tem no município de João Pessoa para que a gente possa voltar na lua um orçamento para que a gente esse ano já tire 50 ou 60 carroceiros desse desse trabalho e a gente sabe que muitos carroceiros trabalham dignamente tratam os seus animais bem mas também tem outros que não então a gente não pode também aceitar isso isso não é só na classe de carroceiro isso é na classe do poder público existe gestores que é tem compromisso com a sociedade e tem outros que não eu como vereador já fiquei em órgão 40, 50, 4 horas sem ser recebido e já fui em outro que assim que cheguei fui muito bem recebido então a gente sabe que em todas as categorias existem as pessoas que trabalham por amor e outras que trabalham mal-humorada som para César se eu só concluir César para não sair meu raciocínio então assim desde o primeiro momento que eu que eu vi o Ministério Público querendo punir vocês fazer a lei acontecer a gente Francisco procurou assim que eu escutei na imprensa procurei logo o prefeito César Lucena pedindo a ele que já tinha ido ao Rio de Janeiro visitado o município do Rio como é que eles tinham trabalhado para poder fazer essa dinâmica com os carroceiros e passei para ele toda a logística vereador Carlão de como o Rio fez para que isso pudesse ter saído de circulação as carroças mas que também os carroceiros estavam altamente felizes porque teve o auxílio do poder público então em nenhum momento a gente vai aceitar que vocês fiquem sem a sua sobrevivência porque vocês são pais de famílias que trabalham dignamente e que sustentam as suas famílias a gente jamais ia aceitar isso eu era o primeiro vereador mesmo sendo da base que ia ficar contra essa situação ia estar lá lutando com vocês brigando porque isso é uma coisa que eu tenho na vida é caráter e coragem a gente faz parte da gestão Cício Lucena mas a gente se caso a gente ver algo que seja de errado a gente vai estar lá vereador para poder cobrar então a gente não vai aceitar de jeito nenhum e eu tenho a certeza que o prefeito jamais faria isso pela maneira que o prefeito conduz a prefeitura e o que ele já fez as duas vezes de mandato de prefeito que é o prefeito que cuida da cidade o prefeito humano que está aí visitando todos os bairros abraçando como você mesmo disse abrindo a porta da prefeitura para dialogar e ele tem essa sensibilidade com a causa animal ele quer que isso aconteça e também não quer jamais deixar o trabalhador sem seu sustento vou passar para a César aqui mais um minuto vereador é assim todos todos municípios eu participei todos os municípios eu participei participei do município de Minas Gerais participei do município de Goianas participei de Pernambuco participei de Campina Grande que foi o último agora Campina Grande entendeu foi o último agora então existe o que Pauliana falou aí eu não disse no começo mas vou dizer agora viu Pauliana você na sua fala foi completa de falar porque assim os órgãos competentes que tem como a Prefeitura Municipal de João Pessoa tá ela quer tirar os pais de família de cima das suas carroças quer dar uma bicicleta mas a recompensação Carlão a recompensação que ela quer dar aqui essa bicicleta mas ela quer deixar o empenhado no banco prender até eu terminar de pagar isso não existe isso não existe Carlão isso não existe ela quer dar uma motocicleta entendeu e quer que eu pague para a gente dar uma motocicleta no banco prender um minuto para concluir até eu terminar de pagar pela seminha isso não existe Carlão não existe agora eu escutei o prefeito Cícero a gente estava almoçando junto e ele conversando ele conversando César o que é melhor da gente fazer com esses animais eu disse prefeito o melhor do senhor fazer com esses animais é como o senhor deixar os animais para o pai de família tá deixava-se usar os animais para o pai de família entendeu então caçar uma uma forma de os pais de família não usar as carroças não usar as carroças e manter um meio de transporte para os pais de família ganhar seu ponto de cada dia que pelo enquanto a gente não tem uma granja para soltar os animais os animais ficam com seus donos entendeu mas não vai poder usar nas suas carroças mas com a recompensação que a prefeitura tem que dar condições para poder os pais de família e a mãe de família arcar com com seu ponto de cada dia para sua mesa a reunião saiu um ponto viu é mais um conclua aí César animal é um bem estar entendeu então se Charlie usa o animal dele para ganhar o pão dele de cada dia ele vai ter que cuidar do animal dele não vai ter que andar no animal ferido ele não vai ter que andar no animal batendo então se ele andar com o animal batendo no animal ferido ele tem que ser punido na forma da lei não é obrigado ele ser punido que ele está cuidando do animal dele e eu estou matatando o meu é tudo em Recife punido não vamos ter o bom senso vamos ter o bom senso Pauliana foi bem feliz na sua palavra viu que isso em 2016 aconteceu que o velho que queria vir mas para a gente ficar endividado até terminar de pagar ainda hoje a gente estava devendo César você está certíssimo inclusive vocês não têm jamais como arcar com essa despesa o que a gente está defendendo é que seja doado a vocês o recurso tem que ser público e que vocês recebam de forma gratuita e vocês não assumam débito nenhum vocês não vão fazer nenhum empréstimo em banco nenhum para que vocês possam adquirir uma coisa que já é de vocês o poder público ele tem que ter essa obrigação então a gente vai lutar por isso e a gente não aceita que dê a você uma motocicleta e que você faça um próprio empréstimo para que você possa pagar isso não é justo e a gente vai estar aqui lutando brigando para que isso não aconteça dessa situação a gente não é não vai ser não vai estar favorável a isso e a gente vai lutar contra isso mais um minuto para encerrar a fala de Césio e a gente encerrar a sessão porque já está passando da hora dia 3 de 4 major dia 3 de 4 a viatura na Zé Taveira em Mangabeira então para o carroceiro que ele ia catando sua reciclagem disse mesmo assim você não pode rodar você não pode rodar e se você continuar a gente vai conduzir você direto até a delegacia aí o carroceiro desesperado desesperado aí ele ligou para mim eu disse você está no local? sai daí que eu vou aí finalmente eu fui lá e conversei com era o tenente que estava na 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 conversei com ele lá mostrei o documento que ele estava totalmente errado ele disse assim você está desacatando a lei eu posso dar voz de prisão disse assim se o senhor der voz de prisão é capaz de o senhor perder até sua farda é capaz de o senhor perder até sua farda que eu vou na luta até o final aí vim na segunda-feira quando amanheceu o dia vim no comando-geral aqui entendeu? o comando-geral mandou chamar ele tá? e mostrou a forma da lei que a lei não tinha estado em vigor ainda a lei não tinha estado em vigor ainda entendeu? não tinha assassinado pelo juiz conclua César pra gente aonde ele perdeu a razão dele aonde ele perdeu a razão dele entendeu? então a gente ficou favorecido que o animal estava agudo bonito não estava sendo maltratado entendeu? e totalmente é diferente diferente dos senhores dos senhores da defesa dos animais né? os senhores quando vai quando eu ligo todo o dia presente educadamente tem uns educados tem uns que só misericórdia entendeu? mas assim a gente agradece pela sua sua presença o senhor já ouviu todo a gente agradece demais e assim Carlão o vereador Guga está de parabéns pelas ações aí tá? todos os defensores dos animais aí estão de parabéns mas precisa só vocês verem uma coisa rever e reverter tá certo? entendeu? existe matado dos animais existe vamos denunciar vamos brigar agora existe os pais de família mãe de família também necessita do seu pão agradecer a todos que aqui está presente agradecer as autoridades aqui aos secretários ao vereador ao major a Pauliana Francisco e a todos vocês que fizeram esse debate rico que eu acho que é necessário a gente debater isso para que a gente possa colher os frutos lá na frente e aí a gente encerra essa sessão que a gente já passou até do horário e agradecer a todos vocês e vamos debater debater cada vez mais então está encerrada essa sessão de hoje um abraço a todos todos ficam com Deus um abraço a todos e aí um abraço a todos